Eu sou o deputado Duarte Bestir, vice-presidente dessa comissão. Aqui o deputado Zé Guilherme, deputado professor Clayton e deputado Léo Portela. Nós vamos suspender para organizar o ambiente e a chegada do presidente da comissão, deputado professor Wendel, e aí damos início e na sequência até o final, direto dos trabalhos dessa comissão. Vou suspender para organização interna. Sejam todos bem-vindos. Estão suspensos nossos trabalhos. Informa a correspondência recebida. Ofício número 906, barra 2019, do Gabinete da Secretaria de Estado de Educação, em resposta ao requerimento 1715, barra 2019, dessa comissão. Ofício número 8, barra 2019, da Coordenadoria Geral de Fiscalização do Trabalho do Ministério da Economia, em resposta ao requerimento 2744, dessa comissão. Ofício 391, barra 2019, da Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social, em resposta ao requerimento 2747, barra 2019, dessa comissão. Segunda parte da ordem do dia, primeira fase, passa-se, então, a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei número 4609, barra 2017, no segundo turno, de autoria do deputado Cristiano Silveira, que obriga os estabelecimentos públicos e privados no Estado a incluir a pessoa com transtorno autista como detentora do direito de atendimento prioritário, bem como a fazer constar nas placas de atendimento prioritário o símbolo mundial do autismo e das outras providências. Então, aqui só, rapidamente, um breve relato do parecer, do segundo turno do projeto 4609, relatório de autoria do deputado Cristiano Silveira, proposição e análise, obriga os estabelecimentos públicos e privados no Estado de Minas Gerais a inserir o portador de transtorno autista no rol elencado como atendimento prioritário, bem como a colocar nas placas de atendimento prioritário o símbolo mundial do autismo e das outras providências. Aprovada no primeiro turno com a emenda número 1, vem a proposição agora a esta comissão para receber parecer para o segundo turno, nos termos do artigo 189, combinado com o artigo 102 do rendimento interno. Em observância ao disposto no inciso 1 do artigo 189 do mencionado, o regimento transcrevemos no final a redação do vencido, que faz parte deste parecer. Então, concluindo, diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 4609, março de 2017, no segundo turno, na forma do seguinte substitutivo, número 1, ao vencido no primeiro turno. Não vou ler o substitutivo aqui, para a gente ganhar tempo. Em discussão, em votação, os deputados que são favoráveis permaneçam como estão. Vamos, então, para a terceira fase da ordem do dia. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, os requerimentos que serão votados. Temos aqui hoje um requerimento, só um requerimento. Dois requerimentos. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. O deputado que este subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100 do regimento interno. Seja realizada audiência pública para debater, conhecer e divulgar assuntos relacionados ao desporto para amputados e receber a diretoria da Associação Mineira de Desportos para Amputados, que fará uma explanação sobre o assunto. O deputado Antônio Carlos Arantes, primeiro vice-presidente dessa casa. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado o requerimento 3845. Último requerimento. Requerimento de autoria do deputado Arte Bechir. E assinam junto com o deputado Arte Bechir. Eu, deputado professor Wendt, e também o deputado Zé Guilherme. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Os deputados que estes subscrevem requerem, a vossa excelência, nos termos do artigo 100 do RI, seja realizada visita à Secretaria de Estado de Fazenda no município de Belo Horizonte, para levar ao conhecimento do secretário os valores devidos pelo Estado ao Centro Especializado Nossa Senhora da Assunção, CENSA, e a outras entidades afins, em virtude de contratos, bem como obter dele o cronograma de pagamento desse débito. Em votação ao requerimento, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Retorno à presidência para o deputado professor Wendt. Muito bem, então vamos passar para a terceira parte, primeira fase. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende audiência pública para debater problemas relacionados à acessibilidade no estádio governador Magalhães Pinto, o famoso Mineirão. Então nós vamos compor aqui a mesa para a gente dar início à nossa audiência pública, requerida pelo deputado estadual professor Cleiton, e desde já quero parabenizar o novo deputado pelo requerimento, pela sensibilidade, deputado, de trazer a essa comissão, do qual o senhor é membro efetivo, essa pauta tão importante. Então nós estamos aí todos juntos, com vossa excelência, em defesa da acessibilidade no Mineirão, que a gente sabe os relatos que a gente tem presenciado. Está aqui um deles que será chamado à mesa agora, que é o Cristiano. Viveu um momento delicado também, indo ao estádio, ele que é conselheiro do Cruzeiro, Esporte Clube. Viveu um momento bem difícil, lá na acessibilidade. Então quero parabenizar a vossa excelência. E aqui também cumprimentar o deputado Léo Portela, deputado que tem se empenhado muito na luta em prol aos times de Minas Gerais. Fez aqui, nessa casa, uma audiência recentemente para tratar dos contratos da Minas Arena. Levantou novamente o tema, um tema de relevância para o esporte mineiro. Então quero cumprimentar e dizer que ele está sendo muito bem recebido nessa comissão, pela sua luta, pela sua história, e também envolvido nessa temática tão importante de acessibilidade. Ele que é um defensor da causa também, e está hoje nessa comissão, e é com muita alegria que a gente recebe aqui o deputado Léo Portela. E o deputado Zé Guilherme, nós temos um peso duplo nessa comissão, que além de membro da Comissão da Defesa do Direito da Pessoa com Deficiência, o deputado Zé Guilherme preside nessa casa a Comissão de Esportes, que é a temática que a gente também vai tratar hoje por falar da acessibilidade no Mineirão. Então, seja também, deputado, nesse momento, muito bem-vindo à comissão que é sua. Nossa Excelência é membro titular dessa comissão, mas vale ressaltar a sua presidência na Comissão de Esportes. Então, para nós é muito bom ter aqui o presidente da Comissão de Esportes. Quero registrar aqui a presença do amigo Vibrantinho, que está aqui, acompanhando essa reunião. Muito obrigado. A presença do Júcio Omar, a presença da Kátia, nossa grande defensora, que também está aqui hoje. É um orgulho poder receber não só vocês, e na pessoa de vocês, eu cumprimento todas as lideranças que estão aqui nessa tarde. E também registrar e agradecer a presença do nosso líder, líder de governo nessa casa, deputado Gustavo Valadares, também um grande defensor do esporte de Minas Gerais, tem uma história belíssima, seu pai, grande Ziza Valadares, foi presidente do Clube Atlético Mineiro, e ele sempre defendendo o esporte mineiro. Então, muito obrigado pela presença, e muito nos honra ter o nosso líder de governo aqui na comissão. Deputado, daqui a pouco eu passo a palavra para as vossas excelências. Então, vamos compor a mesa, professor Cleito, vou chamar aqui para estar conosco, aqui também vai ser feita a composição no plenarinho, na mesa vamos poder aqui, está muito limitado, devido às presenças, e que bom, que estão presentes vários deputados, então nós vamos chamar aqui, representando todos os presentes, vamos chamar aqui o Cristiano Rocco Carneiro, que é diretor da empresa Conect Inovação, junto com a sua filha, Cristiano, Isabelle. Por favor, pode trazer a sua filha. Ok, então seja bem-vindo, Cristiano. Além de conselheiro do Cruzeiro, o Cristiano também é um dos chefes mais conceituados, não é, Cristiano? Tem uma história na gastronomia aí, muito grande. E quero aqui também saudar, porque já está compondo a mesa conosco, o Leônidas Rabelo de Vasconcelo, que é estudante, idealizador e presidente da torcida Cruzeiro Eficiente. Uma salva de palmas para o Leônidas, seja muito bem-vindo, viu, Leônidas? Você que tem defendido a acessibilidade no Mineirão e tem lutado muito por essa causa, também muito nos orgulha sua presença aqui nessa tarde. Vou aqui registrar as presenças que já compõem aqui a mesa do nosso plenário. Então, registro aqui a presença do Luiz Renato Braga, defensor público, titulado a segunda Defensoria de Família, Defensoria Pública de Minas Gerais, um grande aguerrido na causa da pessoa com deficiência, está presente em todos os momentos dessa comissão e hoje não podia ser diferente, se faz presente aqui para lutar também pela acessibilidade no estádio do Mineirão. Muito obrigado. E, Luiz Renato, sua participação aqui é fundamental e nós temos acompanhado o seu trabalho em prol da causa na Defensoria Pública de Minas Gerais. Parabéns. Quero aqui também registrar a composição do senhor André Luiz Santana Moraes, diretor-presidente Minas Arena, gestão de instalações esportivas. Está aqui? Você está representando o André, não é? Raul Borelli. Raul Borelli. Raul Borelli. Então, está aqui o Raul Borelli, que é advogado da Minas Arena e, neste ato, representa o senhor André Luiz Santana, que é o diretor-presidente da Minas Arena. Cristiano Rouco já está aqui. Patrícia Cardoso Martins está aí? Professora, está aqui presente. Muito obrigado, Patrícia, pela sua presença. Fábio de Cássio Militão, professor também. Seja muito bem-vindo, Fábio. Muito obrigado pela presença, pela participação na composição dessa audiência. Simon Diniz da Silva está aqui também. Simon, que é cadeirante, um grande entusiasta e um outro guerreiro na causa da pessoa com deficiência. Muito obrigado pela sua participação. Leônidas, já citei. Isabela Rouco, torcedora, filha do Cristiano Rouco, está aqui também conosco. Arthur Rodrigues, comentarista esportivo, está aqui, é o Vibrantinho, como todos conhecem. Muito obrigado pela sua presença. Se você puder dirigir até a mesa, por favor, é só puxar a cadeira, porque você fica ali ao lado do microfone, que você vai participar da composição. Obrigado. Uma vez que estão já composta a mesa, nós vamos dar início, então. Eu vou passar aqui a fala, iniciando com o professor Cleito, que é o autor do requerimento dessa audiência. Mais uma vez, professor Cleito, quero dizer que a gente vem acompanhando, a gente que defende o esporte, acompanha o dia a dia, a gente sabe o quanto precisa melhorar a acessibilidade ali no estádio Mineirão, e o quanto as pessoas estão sendo constrangidas ao entrarem naquele local. E hoje eu tenho certeza que aqui sairão vários relatos desse constrangimento passado no dia a dia ali do estádio Mineirão. Então, vou passar a palavra para o professor Cleito, que é o autor do requerimento dessa audiência. Muito obrigado, senhor presidente, deputado professor Wendel. Quero desejar uma boa tarde, uma ótima audiência a todos aqueles que comparecem nesse momento aqui na Assembleia, aqueles que estão também nos assistindo pelos canais de comunicação da casa, a todos aqueles que estão na nossa galeria. pediram para informar também, senhor presidente, que vai haver uma extensão do que está acontecendo aqui no Plenarinho 1, ali no salão de café, onde vai haver a transmissão, e aqueles que são cadeirantes também poderão acompanhar a partir desse espaço. Também, saúdo de forma especial, deputado membro dessa comissão, como muito bem dito pelo deputado professor Wendel, presidente da comissão de esportes aqui da nossa casa, da nossa Assembleia Legislativa, ao deputado Léo Portela, grande guerreiro também nessa luta, apesar de não ser dessa comissão, mas a gente sabe também da sua história de luta em defesa das pessoas com deficiência, ao deputado Gustavo Valadares, nosso companheiro de futebol, de tabela. Mas, de uma forma especial, quero saudar duas pessoas aqui, três pessoas, na verdade. Aquele que nos motivou a convocar essa audiência, ao Cristiano Rucco, e à sua filha Isabela, nossa querida Bela, que eu tive a honra e o prazer de conhecer aqui nessa tarde. E a esse guerreiro, símbolo de toda uma geração de pessoas que sonham no dia em que nós não teremos tanto descaso, tanto desprezo, tanta negligência com aqueles que deveriam olhar com o maior cuidado para as pessoas com deficiência. Ao nosso querido Léo, fundador, idealizador, presidente da torcida Cruzeiro Eficiente. A todos aqueles que são conselheiros do clube, representantes de torcidas, também, de uma forma especial, representante da Minas Arena, que vem aqui, o Raul, doutor Luiz Renato, que é nosso companheiro nessa luta, tem uma história nessa comissão, e alguém também que nós sempre podemos contar com participações decisivas nessa comissão. Eu vou ser breve na minha fala inicial, senhor presidente, porque eu vou deixar as questões técnicas, as questões legislativas, as questões de requerimento e por aí vai, mais pela frente. Só quero chamar a atenção, nesse primeiro momento, por aquilo que aconteceu, que nos motivou a convocação dessa audiência pública. É nítido, é claro, é notório, é aberto nessa casa, que eu sou não só um apaixonado pelo futebol, mas um apaixonado pelo Cruzeiro Esporte Clube. Inclusive, quem vai ao gabinete atesta isso, e sou um frequentador do Mineirão. Mas, até então, eu não tinha percebido o quanto o Mineirão e a empresa, que é gestora do estádio, é ineficiente na questão de acessibilidade e no tratamento com as pessoas com deficiência. Até o dia em que eu recebo de um grande amigo o vídeo que viralizou, que se espalhou, não só por Minas Gerais, porque eu recebi também notícias de outras pessoas que estão envolvidas também com o futebol de outros estádios do país, onde a situação é pior ainda, que foi do Cristiano. ali nós pudemos ver o descaso, a negligência da Minas Arena com duas pessoas que o acompanhavam. A Isabela, que tem síndrome de Down, o senhor Everaldo, que está aqui na galeria, um senhor que vai completar nos próximos meses 77 anos, que é o pai do Cristiano. E, no olhar, no olhar de decepção de quem saiu de casa para assistir a uma partida de futebol. Dicas de passagem, queridos e queridas belo-horizontinos, belo-horizontinas, você tem muito pouca coisa para fazer aqui na nossa capital. E uma delas, deputado Zé Guilherme, que o nosso povo mais gosta é frequentar um estádio de futebol. Dicas de passagem, um estádio de 53 anos, construído em um terreno público, que era da UFMG, e que depois foi erguido com dinheiro público. Em 2013, foi entregue com uma certa pompa com aquela ideia de padrão FIFA, mas a pergunta é padrão FIFA para quem? Padrão FIFA para aqueles que são privilegiados e aqueles que não são os nossos chamados carinhosamente de especiais, porque são pessoas especiais, como a Isabela é uma pessoa especial. No olhar do senhor Everaldo, eu vi, senhor presidente, no olhar do meu pai ali, e me coloquei no lugar do Cristiano como pai, que quis levar a família para assistir a um jogo de futebol, para ir a um estádio que era público, e que hoje está sendo gestado por uma empresa privada e, como eu disse e repito, negligenciando os direitos dos mais frágeis, dos mais vulneráveis. Nós temos vários dados técnicos que vão demonstrar ao longo dessa audiência o desrespeito a essas pessoas e, ao mesmo tempo, nós temos uma série de relatos, Léo, e é por isso que a audiência hoje é para vocês e você é alguém que vive na pele dia a dia, constantemente, e é um guerreiro, porque não deixou de ir ao estádio, mesmo sendo negligenciado por conta disso, de pessoas que não vão mais ao Mineirão, senhor presidente, não querem ir lá mais por causa de um tratamento desigual a pessoas que deveriam ser tratadas com equidade. Ao longo dessa audiência, nós falaremos mais, apresentaremos aqui vários requerimentos para que a Minas Arena possa dar respostas concretas a uma audiência que foi convocada exatamente com essa intenção. Já existe uma série de questionamentos em relação à empresa, o deputado Léo Portela encabeçou a possibilidade de abrirmos aqui uma CPI, que por questões técnicas está parada, mas eu tenho certeza que essa audiência, deputado Léo Portela, é mais um impulso para que essa CPI em caráter de urgência possa acontecer aqui nessa casa. Muito obrigado. Obrigado, professor Cleiton. Vou passar a palavra pela ordem para os membros efetivos da comissão e, em seguida, para os deputados que estão participando conosco dessa audiência. Eu passo agora a palavra para o membro efetivo, o deputado Zé Guilherme. Presidente, só uma questão de ordem? Sim, pois não, deputado. O deputado Zé Guilherme é de casa, é uma amiga com ele, eu tenho muita liberdade. Eu inverteria, dada a importância e os convidados ilustres que temos aqui, eu sei que o deputado Zé Guilherme é sempre muito objetivo nas suas falas, mas depois do autor já ter esclarecido a razão da sua reunião, da solicitação, do requerimento da reunião, eu sugeriria que fizéssemos a inversão. Primeiro, ouvíssemos os convidados para depois os deputados, já com base naquilo que vamos colher de informações, dos convidados todos, inclusive da Minas Arena, enfim, de todos os envolvidos, nós nos manifestarmos. Eu não sei, Zé, não fique bravo comigo, absolutamente nada pessoal, apenas para dar maior objetividade à reunião, que eu acho que é importante para todos. uma sugestão. Muito bom, sugestão acatada, deputado, com a anuência aqui dos membros, tanto do autor do requerimento quanto do deputado Zé Guilherme. Então, vamos passar aqui, vamos ouvir agora os convidados que estão compondo a mesa, nós vamos ouvir o Leônidas Rabelo Vasconcelos, que é o idealizador e presidente da torcida Cruzeiro Eficiente. Com a palavra, eu vou marcar aqui um tempo, só para que a gente possa ter aqui um tempo para que cada um se expresse sem delongar e não fiquem prejudicados, um com a fala maior do que a do outro. Então, vou marcar cinco minutos, quando estiver faltando um minuto, eu dou um toque só para a pessoa saber que já está encaminhando para o encerramento. Eu vou cronometrar aqui cinco minutos para cá. Ah, vai aparecer no painel. Ok, muito obrigado. Isso que é eficiência na assessoria. Com a palavra, então, o senhor Leônidas. Então, a Minas Águias, precisa de muitas melhorias, porque o negócio da acessibilidade, visibilidade, principalmente a visibilidade, porque lá não tem como de ver o jogo, porque os pessoal ficam tudo em pé, deviam melhorar o local. E, sobre a bilheteria, os pessoal ficam jogando um para o outro, tipo, a Minas Arena joga para o Cruzeiro, o Cruzeiro joga para a Minas Arena. Aí, nada resolve por quê? Por causa que falam que a bilheteria já vendeu todos os ingressos. muito obrigado, Leônidas, obrigado pela sua fala. Eu vou passar, então, agora a fala para o Cristiano Roco Carneiro, pai da Isabelle. Cinco minutos, Cristiano. Boa tarde a todas, a todos. Quero cumprimentar aqui a mesa deputados Léo Portela, deputado Gustavo Aladares, deputado José Guilherme, especialmente deputados professor Wendel, professor Clayton, que brilhantemente estão conduzindo essa comissão e que nos deram a honra e a oportunidade de estarmos aqui para representar essas pessoas que normalmente não costumam ter voz na sociedade, que são humilhadas, que são excluídas e que normalmente não tem ninguém que fale por elas. Então, antes de iniciar o meu relato, eu quero dizer aqui que eu não estou aqui em nome da minha filha nem em nome do meu pai. Estou aqui em nome de todas as pessoas com deficiência que estão aqui presentes a quem eu quero agradecer por terem vindo aqui e quero pedir para que, dentro do espaço de tempo que a casa puder oferecer, que cada um fale rapidamente o seu depoimento. Bom, nesse primeiro momento eu vou relatar o fato que aconteceu comigo, mas a gente sabe que o debate é bem mais complexo e eu trouxe aqui inclusive diversas fundamentações, eu criei uma pauta sobre as falhas cometidas pela Minas Arena e sobre a falta de acessibilidade que a Minas Arena apresenta e até baseado em algumas declarações públicas que a assessoria da Minas Arena fez, eu trouxe aqui também à disposição dos deputados, a gente vai colocar depois à disposição, os contra-argumentos baseados nas leis, principalmente na lei de número 13.146 de 2015, que institui a lei brasileira de inclusão da pessoa com deficiência, chamado também como estatuto da pessoa com deficiência. Mas vamos lá, o fato que ocorreu comigo foi no domingo passado, sem ser esse último agora, no jogo Cruzeiro e Santos, Cruzeiro Mandante. Na verdade, só um parêntese, eu atuo como voluntário em um projeto, um coletivo de voluntariado chamado Cruzeiro Social, do qual fazem parte alguns amigos que estão aqui, inclusive compondo mesa, que é o Fábio Militão e a Patrícia. A Patrícia, ela, inclusive, ela é nora da famosa Vovó Miraci, que é aquela cruzeirense que acabou de fazer 100 anos e ela veio aqui, inclusive, para relatar as dificuldades. A Vovó Miraci foi muito abraçada, muito fotografada e saiu na televisão e ficou famosa nessa última semana, mas nem sempre foi assim. Nem sempre ela foi recebida com tanto carinho assim quanto foi no dia do aniversário de 100 anos dela. E a Patrícia vai contar para vocês essa história daqui a pouco. Fábio Militão e eu tivemos a honra dentro desse programa nosso de voluntariado de levar para o Mineirão há alguns meses atrás 112 refugiados de 28 países diferentes, pessoas que nunca eu tinha ido a nenhum estádio de futebol na vida, que fazem parte de um projeto social do Cefete, que foi apadrinhado por nós. Enfim, e a gente tem trabalhado nessa causa, como nós não somos do meio político, eu sou empresário, sou conselheiro do Cruzeiro, sou um torcedor bastante atuante nas redes sociais, viajo muito pelo Brasil, pelo mundo, a gente tem o carinho do torcedor, eles sabem que a gente não age por interesse particular. Então, isso acaba dando um respaldo muito grande quando a gente reivindica alguma coisa. Eles sabem que, da minha parte, não existe nenhum interesse político, nem dentro do clube, nem fora do clube. Inclusive, aqui eu não estou representando o clube, não sou conselheiro do Cruzeiro, sou um torcedor do Cruzeiro e, mais que isso, sou um cliente da Minas Arena. Bom, então, dito isso, eu quero dizer que, dentro do programa Cruzeiro Social, nós já víamos, já víamos trabalhando essa questão da acessibilidade com o Leônidas Bisnetto. Recentemente, eu realizei, juntamente com o Fábio Militão e outros companheiros nossos, um trabalho com moradores de rua. Nós descobrimos um casal de homossexuais, que é um atleticano e um cruzeirense, talvez vocês tenham visto na mídia, e a gente fez um trabalho de acolhimento a eles e promoção da causa deles, de aceitação. Isso chamou a atenção da Copa do Brasil, que realiza um documentário oficial, e a Copa do Brasil gravou comigo, gravou com eles, e, logo em seguida, a Copa do Brasil me procurou e falou, olha, nós estamos trabalhando uma pauta que é muito importante, que é a questão da acessibilidade nos estádios. Isso, gente, aconteceu antes do fato que ocorreu comigo, só para vocês terem uma ideia da infeliz coincidência que a gente percebeu aí. Então, o fato, a minha relação com o Leônidas Bisnetto, ela é anterior a esse fato, porque, o Leônidas, talvez possa até relatar depois, eu indiquei o Leônidas Bisnetto para a equipe da Copa do Brasil oficial, onde eles fizeram um documentário mostrando justamente como que é a participação do Leônidas no estádio, enfim. Então, nós criamos essa relação e foi aí que eu tomei um conhecimento sobre a grande dificuldade que os cadeirantes especificamente têm na questão não só da acessibilidade, mas principalmente da visibilidade no estádio Mineirão. Certo? Mas, enfim, vou relatar o caso que aconteceu comigo e volto aqui para falar um pouquinho mais sobre isso. Se você só me permite, eu vou estender um pouco o tempo do Cristiano, se todos estiverem de acordo, porque ele foi o grande motivador do último acontecimento dessa audiência. E mesmo porque o Leônidas usou só um minuto, então vamos estender o seu tempo. Obrigado, deputado. Bom, eu estava no estádio, eu sou sócio do futebol, do Cruzeiro, então eu tenho acesso garantido, e, por uma ironia do destino, justamente num dia em que nós estávamos realizando mais um dos nossos trabalhos sociais voluntários, Fábio Militão, juntamente com nossos amigos do voluntariado Cruzeiro Social, naquele dia nós estávamos propiciando a entrada ao Mineirão de 70 torcedores que nunca estiveram no estádio. O fato foi noticiado em toda a mídia, saiu em todos os jornais. Nós fizemos a famosa vaquinha, compramos os ingressos aproveitando que os preços estavam mais acessíveis e fizemos uma doação para cerca de 70 torcedores. e essa ação dessa doação estava ocorrendo ali próximo da entrada da Abraão Caram. Então, eu já havia entrado, já havia acessado a esplanada juntamente com meu pai, com a minha esposa que não está aqui, nós temos dois filhos pequenos, a Belinha é minha filha do primeiro casamento, mas eu estava com o meu filho Theo de um ano e meio que é um bebê de colo, o Danilo de três anos e a Bela que naquele dia estava fazendo aniversário, exatamente dia 18. era aniversário dela. E era um dia de muita alegria para mim, era um dia de muita felicidade e meu pai estava nos acompanhando, meu pai tem ido ao Mineirão comigo, nós perdemos uma pessoa muito importante que é a Mama, a italiana, prima do Felício Brandi, nosso eterno presidente e quem nos fez ser cruzeirenses. Então, a gente está vivendo esse luto e uma maneira de amenizar esse luto é levar meu pai ao estádio que é a coisa que ele mais ama. Então, existem uma série de prerrogativas que eu não estou querendo colocar aqui como fator emocional, não, mas é só para vocês terem uma ideia de como eu me senti naquele momento. Com meu pai de 76 anos, a minha esposa com um bebê de colo, uma criança de 3 anos e uma filha com síndrome de Down. A minha filha seria homenageada no campo, junto com a vovó Miracy e o Danilo de 3 anos entraria como mascotinho do cruzeiro. Então, por isso, eu teria que levá-los até o estacionamento G2, que é onde é a entrada dos mascotinhos. O que aconteceu? Como eu estava na esplanada fazendo esse trabalho social dos ingressos, distribuindo, eu imaginei, como eu estou aqui com dois PCDs, meu pai tem mobilidade reduzida e a Belinha também é um PCD, eu imagino que provavelmente eu vou ter um suporte da Minas Arena para eu conseguir acessar o G2 da maneira mais rápida possível. Então, foi quando eu me deparei com a barreira que a Minas Arena instala, uma barreira móvel, todos os jogos ali próximo do portão A e B, que justamente impedia que a gente acessasse o caminho mais próximo para o G2. E, pior, o setor que nós iríamos ficar, o setor E, que era do outro lado. Então, se eu tivesse que fazer o trajeto que a Minas Arena obriga todos os torcedores do Cruzeiro a fazerem todos os dias, todos os jogos, ela já... Imagine um transtorno que iria ser causado e que, de fato, foi causado. Então, eu pedi com muita educação, eu conheço bastante o estádio, eu conheço todos os acessos do estádio, eu tinha conhecimento, inclusive, que existe um elevador que desce e poderia ter passado por dentro, por debaixo do estacionamento, poderia ter subido. Eu conheço os argumentos da Minas Arena em relação ao que a Polícia Militar diz, ela joga sempre para a Polícia Militar, que é uma recomendação da Polícia Militar que a torcida visitante tem que ficar protegida e aproveito para dizer que isso não acontece em nenhum estádio do Brasil e nem do mundo. Lá, nós fomos maltratados e a gente só entra depois que todo mundo entra e a gente só sai depois que todo mundo sai. No Mineirão, a torcida do Cruzeiro, ela é a visitante. Ela é a visitante. Ela é maltratada. Mas não é essa discussão. Eu quero dizer que, graças à falta de competência e à falta de sensibilidade e de decência da Minas Arena, eu fui obrigado a sair com o meu pai, com a minha filha, com a minha esposa, com os meus dois filhos, de dentro do estádio, porque o caminho mais perto que eu achei era por fora do estádio, não era nem na esplanada, o que inviabilizaria até o uso das cadeiras que eles oferecem, que, inclusive, é em número insuficiente. Nós temos esse relato. Então, eu tive que descer, passar por baixo, para chegar no G2, para a minha filha, meu filho, entrarem, para depois dar toda uma volta de aproximadamente dois quilômetros, com o meu pai se arrastando, e eu fui filmando e gravando, indignado, e sequer um apoio, sequer um telefonema, sequer um contato da Minas Arena, um funcionário para o rádio, para apoiar absolutamente nada. O único contato que eu fiz com o diretor Samuel Lloyd, a quem eu tinha o telefone, ele falou que eu estava sendo muito grosseiro, que eu estava sendo muito, estava muito nervoso, então, que ele estava cumprindo o Estatuto do Torcedor, não podia fazer nada por nós. Quer dizer, o Estatuto do Torcedor, então, sobrepõe a Lei Federal de Apoio aos PCDs? Eu já deixo esse questionamento aqui para os deputados. Enfim, então, eu tive, nessa volta, para acessar o setor com meu pai, a minha esposa e meu filho pequeno, a Belinha e o Danilo entraram em campo, eu não tive a emoção de ver meus filhos entrar em campo, então, quando eu chego, o jogo já tinha começado e o meu pai começa a passar mal e fala, não quero ficar. Então, antes de 15 minutos de jogo, meu pai está aqui, ele pode dizer, nossa, e meu pai pediu e falou que não quer mais voltar ao Mineirão. E depois, aí eu me senti indignado, relatei, e depois que eu fiz esse relato, eu descobri que não é só o meu pai, nenhum idoso quer ir ao Mineirão, nenhum deficiente quer ir ao Mineirão, nem uma grávida quer ir ao Mineirão, ninguém que tem dificuldade de acessibilidade quer ir ao Mineirão, porque o Mineirão não respeita essas pessoas. Nem para shows, nem para shows onde ele é locatário do espaço, mas ele também deveria, no mínimo, obrigar o organizador a cumprir a lei, porque se o organizador não cumprir a lei, ele deveria cumprir. Então, assim, eu não vou me prolongar, agradeço, peço desculpa, esse é o meu relato, se houver oportunidade, no final da reunião, eu tenho aqui uma série de denúncias a serem realizadas, mas também pode ser protocolada, onde eu relato todas as mazelas e os descumprimentos das leis que o Mineirão realiza, e eu tenho todo o embasamento de lei aqui que comprova que eles, de fato, estão não só desrespeitando as pessoas, mas descumprindo leis federais. Obrigado. Obrigado, Cristiano. Vou passar aqui, então, a palavra para o Luiz Renato Braga, defensor público da Defensoria Pública de Minas Gerais. Cinco minutos. Doutor Luiz. Só um microfone. Pode pôr mais som no microfone dele, por favor? Ele vai levar o microfone sem fio? Fazer o requerimento de falar o final, que eu costumo fazer isso nas reuniões da comissão, que eu faça uma pincelagem do que... Ok, sem problema. Acatado. Então, vou passar aqui para o Fábio Militão, professor. Boa tarde, mesa. Sou Fábio Militão, professor, igual o professor Cleito, igual o professor Wendel, e o professor de escola pública. Eu falo o seguinte, que a gente só consegue ter um equilíbrio da nossa sociedade onde a gente consegue, onde todas as classes sociais estejam juntas naquele momento. E eu falo que o Mineirão consegue proporcionar isso, consegue ter aquele rapaz de classe C e D abraçando o cara da classe A na comemoração de um gol. E, no novo Mineirão, o acesso a essas pessoas de classes mais baixas tem sido muito difícil. E aí eu vou falar também do acesso não só dentro do Mineirão, como fora do Mineirão. Porque é o seguinte, eu fico vendo todas as pessoas aqui, eu estava imaginando o seguinte, como que eles conseguem chegar ao Mineirão? Porque é o seguinte, se o Mineirão hoje é um custo muito caro, como que faz para as pessoas de classes mais baixas irem ao estádio? Porque se for pagar um estacionamento é muito caro, se for pagar um ingresso é muito caro. Então, acaba eles estacionando um pouco mais longe e até que chega ao estádio é muito difícil. Além de chegar ao estádio, esse acesso é muito difícil, tem a dificuldade de acessar o Mineirão. Então, acaba as pessoas de uma classe mais baixa sendo excluídas de ir ao estádio. Um outro caso que eu queria comentar é o seguinte, em 2016, por problemas de acesso ao Mineirão, a Minas Arena assassinou o torcedor do Cruzeiro. E, na época, inexplicavelmente, o processo foi arquivado. Até hoje, o laudo é uma coisa que eu, como professor, não sou da área de direito, mas acho uma das coisas mais esquisitas que aconteceu. se a gente tivesse um país sério, naquele momento, o Mineirão deveria ser fechado e não ter mais jogo. Porque é o seguinte, a Minas Arena matou o torcedor do Cruzeiro por problema de acesso. Está certo, ele infringiu uma lei de acesso, mas matou. A pessoa não sai de casa para ir no Mineirão para morrer, a pessoa sai de casa para assistir um jogo, a pessoa não sai de casa para sofrer para assistir um jogo, para não ter acesso. Então, quer dizer, o que eu vejo, a Minas Arena trata o torcedor em geral, principalmente do Cruzeiro, que é o que leva mais jogos, como uma mercadoria. E torcedor não é mercadoria, torcedor é um ser humano. Então, a grande discussão que eu tenho é o seguinte, essa questão de relação entre Minas Arena e torcedor é uma coisa que já vem arranhada com o longo do tempo. E eu volto a dizer, o caso do Eros foi um caso muito sério que, inexplicavelmente, foi arquivado. Eu estive aqui, fui uma das pessoas que abriu a sindicância junto com o Cristiano, que era dos direitos humanos, e depois daquilo ali parece que, sim, colocaram os panos quentes e ninguém mais falou nada. Então, é o seguinte, além desses problemas todos que vêm acontecendo, ao longo do tempo, desde que Minas Arena se tornou, entre as proprietárias do estádio, o torcedor sempre vem sendo maltratado no longo dos tempos. Então, assim, se for abrir uma CPI, e eu espero que abra, essa questão tem que ser muito questionada também, a forma que nós, torcedores, estamos sendo tratados. Eu, por exemplo, desde 2016, eu não tinha pisado no Mineirão mais, eu voltei no final de 2017, porque, desde que o Eros morreu, falei assim, corre o risco de um dia eu vir para o Mineirão e voltar morto. Inexplicavelmente. Então, ao presidente da mesa, o Cleito e o professor Wendel, que é lá dentro do nosso bairro, do bairro Serrano, reveja essa parte também, se for abrir uma CPI, que o caso do Eros, ele tem que ser discutido, porque, inexplicávelmente, foi arquivado o processo. Ok. Muito obrigado, Fábio Militão. Passo a palavra para a Patrícia Cardoso, também professora. Boa tarde a todos. Boa tarde. Aqui presente. Eu queria relatar dois fatos que ocorreram. Um, até o Cristiano tocou no assunto. Eu sou professora voluntária no Cefete de imigrantes e refugiados e foi nessa ida da gente com 114 imigrantes, tinha uma com portadoras de necessidades. Ela estava uma cadeirante. E, como nós fomos no superior roxo, Fábio, ela não tinha acessibilidade. Nós tivemos. O Fábio foi o que carregou a cadeira junto com, mas não sei, uma pessoa. O marido teve que carregá-la no colo para ela poder chegar aqui na bancada e assistir. Então, assim, qual acessibilidade é essa? Sabe? Às vezes, eu me pergunto, igual a minha sogra. Ela fez 100 anos agora. Foi na... Acho que foi na Copa América, se eu não me engano. Minha cunhada não tinha como levá-la até o Mineral. Elas tiveram que parar bem abaixo. Ela teve que subir e abrir um cara a pé para depois chegar e ter acesso ao Mineral. Não é aí que ofereceram. a Elia, minha sobrinha grávida na época, que ganhou a menina agora, uma cadeira de rodas. Então, assim, qual que é a acessibilidade? Esses foram casos esporádicos. Agora, igual o Leônidas, que vai todo jogo. E aí, como é que ele chega? Alguém se preocupa com isso? Ninguém está preocupado. Eu tenho saúde. Meu marido tem 70 anos, mas ele é um idoso, tem saúde. o pai do Cristiano também. Ele já tem uma mobilidade reduzida. E aí, como é que faz para essas pessoas? Eu posso ter saúde hoje e amanhã não ter. Mas nem por isso eu vou brigar por isso. Entendeu? Eu quero aqui deixar a minha indignação que a Minas Arena não faça nada. Do mesmo jeito que a gente paga tribuna, que é caro, é R$ 2.300 anual para assistir jogo. A minha sogra paga a Minas Arena. Se você sair do saguão onde as bandas tocam do segundo tempo e for comer alguma coisa, se eu deixar a minha sogra lá embaixo, eu não posso voltar para buscá-la? Isso é um absurdo. Como que eu faço para buscar? Eu deixo uma mulher de 100 anos ali embaixo me esperando só porque eu fui buscar um espeto ou um refrigerante? Eu não posso voltar? É péssima a acessibilidade do Mineirão. E olha que é caro você pagar a Minas Arena. Não é coisa barata, não. Ela tem condição de pagar. Agora, e para quem não tem? Então, essa é a minha indignação. Fica aqui registrado. Obrigada. Muito obrigado, Patrícia. Registro a presença do Caio Rodrigues Caldeira, presidente estadual da Juventude do PSB, também conselheiro do Cruzeiro Esporte Clube. Passo a palavra para o Caio. Boa tarde a todos os presentes. Parabenizar meu amigo deputado professor Clayton pela convocação dessa audiência. Saudar aqui meu amigo Dudu Ribeiro, colega de conselho no Cruzeiro, nosso amigo Cristiano Rouco, talvez aí o artífice dessa realização dessa audiência. Parabenizar meu amigo Wendel pela condução da comissão, deputado Zé Guilherme, Gustavo Valadares, Léo Portela. Dizer que essa pauta é muito séria. O esporte é sempre a bandeira máxima de inclusão no nosso país. e, se tratando de esporte, seria sinônimo a gente tratar verdadeiramente da acessibilidade dos deficientes e de todos aqueles que necessitam de um atendimento melhor para frequentar o estádio. Futebol esse, que é patrimônio cultural expressivo do povo brasileiro e precisa ser respeitado como tal. Digo isso, senhoras e senhores, porque a gente vem perdendo esse ícone que nós temos que é o futebol. a gente sempre fala que a gente é o país do futebol, mas esse país do futebol hoje, ele perde em público, em média de público nos estados, para a China, para os Estados Unidos, para a segunda divisão da Alemanha, para a segunda divisão da Inglaterra, para países como Argentina, Ucrânia, Rússia, Turquia, Japão e até Austrália. Então, a gente faz essa reflexão, que país do futebol é esse que perde em público para tantos países e países com tanta pouca tradição no futebol? E eu tenho uma suposta resposta para isso. A gente não sabe tratar o nosso torcedor como ele deve ser tratado, como um consumidor. E a gente tem uma lei específica, uma lei federal, que é o Estatuto do Torcedor, para tratar disso. É uma lei, dentro do direito do consumidor, específica para tratar um único tipo de consumidor, que é o torcedor. Claro que se aplica o Código de Defesa do Consumidor subsidiariamente, quando o Estatuto do Torcedor não regulamenta em determinada situação. Mas o fato de a gente ter uma lei específica já demonstra o tão quão importante que é o torcedor e o tão quão importante que é o futebol para o nosso país. Futebol esse, que além de inclusão, é responsabilidade social. Futebol esse, que a gente precisa tratar o torcedor como consumidor. A gente vê na Europa, o tão falado, o Match Day, os estádios ficam na Europa porque o jogo na Europa é a cereja do bolo do evento. O jogo na Europa é só um mero detalhe. As pessoas, às vezes, chegam cedo, querem chegar cedo para almoçar com a família, ir no restaurante temático do clube, comprar um cachecol do clube, ter uma acessibilidade fácil de entrar e sair, ter uma tarde agradável de curtir, de ter ali um dia. O Pepe Guardiola, que é o treinador mundialmente conhecido, ele tem uma frase que é muito interessante. O futebol é um esporte no mundo que as pessoas, por alguns segundos, na comemoração de um gol, esquecem todos os problemas que elas têm. E, ao contrário do que a gente faz aqui, a gente vê o Roco com toda essa situação, ao invés de esquecer os problemas, ele triplica os problemas que ele tem. Então, o esporte está muito longe de cumprir esse papel que ele tem. A gente precisa pensar nisso. Acredito que poucos, a maioria dos estádios na Europa, no mundo, são administrados por clubes. A gente sabe que tem uma CPI em andamento e eu já deixo de antemão que eu espero que essa CPI não acabe em pizza, que a gente possa realmente instalar e dar andamento nessa CPI. A maioria dos estádios no mundo são administrados por clubes, os clubes são os verdadeiros representantes da população, os verdadeiros representantes dos torcedores. E já arrisco a dizer aqui, para a gente ir finalizando, que essa CPI possa, de fato, fiscalizar, averiguar e, como o papel de uma CPI que também é produzir um relatório com alguma recomendação, quem sabe a gente pode seguir o exemplo do governo do Rio de Janeiro e estar rompendo esse contrato de concessão com a Minas Arena e devolvendo o estádio Mineirão para a população mineira, para os clubes mineiros. Obrigado a todos. Obrigado, Caio. Vou passar, então, a palavra para o Carlos na sequência. Carlos Eduardo, conselheiro efetivo e sócio-torcedor do Cruzeiro Esporte Clube. Boa tarde a todos aí da mesa. É um prazer imenso estar participando disso aqui. Boa tarde a todos que estão aqui presentes também, em prol dessa luta, que é de extrema importância. Depois que o Caio falou tão bem, eu acho que não tem que ter muitas delongas, não. Eu vejo, como sócio do programa de futebol, a falta de profissionalismo no atendimento ao público e com o público geral e o público especial. Outras questões também, a fiscalização das áreas restritas aos cadeirantes, elas não acontecem da forma que deveriam acontecer. Muitas vezes, já presenciei problemas de ter até um desacerto para poder tirar pessoas que estavam ocupando aquele lugar. além do estacionamento, que também, hoje, você não consegue colocar o carro próximo ao estádio e que dificulta também que se a pessoa não conseguir chegar ao estádio e colocar no estacionamento do Mineirão, é mais uma dificuldade que essa pessoa vai ter para chegar ao estádio. Não tem muito que se falar, acho que foi tudo colocado aqui, eu quero parabenizar a todos que estão aí nessa luta, porque eu fui impedido de levar meu pai ao estádio antes de falecer por causa dessa dificuldade que se encontrava no Mineirão, principalmente agora com esse muro que eles colocaram ali, que a pessoa tem que dar uma volta em todo o anel para ter acesso ao seu portão. Eu acho que a polícia militar tem capacidade suficiente para escoltar a torcida adversária para dentro do estádio sem precisar de colocar um muro que trava um acesso geral para todo mundo. Ok. Obrigado, Carlos Eduardo. Vou passar, então, a palavra para o Arthur Rodrigues, Vibrantim, comentarista esportivo. Boa tarde, deputados. Professor Clito, muito obrigado pelo convite. Professor Wendor, demais deputados. deputado Léo Portela, qual eu tive a oportunidade de participar, anteriormente, de uma outra audiência pública sobre o caso da Minas Arena. Eu sou amigo pessoal do Cristiano Roco, o Leônidas sempre está em contato comigo, nas dificuldades, não é, Leônidas, que você passa? E eu tive, tomei a iniciativa logo em seguida, eu fiz um contato pessoal com o Cristiano e me dispus a fazer um contato com uma das pessoas da Minas Arena, na área que está lá, no dia a dia, na área operacional. Inclusive, essa pessoa está aqui, acho até que ele poderia estar sentado aqui também, porque é uma pessoa que está sempre no dia a dia. E ele, relatei tudo a ele, uma pessoa muito até acessível, sempre disposta, todas as vezes que eu fiz o contato com ele, pedindo algum esclarecimento, algum favor, alguma coisa assim, ele sempre solicitou. mas depois, logo que eu passei todo o caso, a Minas Arena soltou uma nota sobre esse fato, sobre esse ocorrido, e eu fiz um contato com essa pessoa da Minas Arena, disse, olha, eu achei essa nota muito fria, achei essa nota muito gelada, e dá a entender que o torcedor, ele é apenas um número, ele não é a razão principal da Minas Arena existir, do estádio existir. Se você for conversar com todos os torcedores, todos eles sentem falta do Mineirão Antigo, a começar pelas árvores que foram derrubadas para esse projeto, que foi feito. Então, eu entendo que hoje, independente se é torcedor do Cruzeiro, se é torcedor do Atlético, ou quem quer que seja, é torcedor, e eu acho que falta uma sensibilidade dessa empresa no convívio, no contato com os torcedores. Existem coisas que têm que ser melhoradas, podem ser melhoradas, mas elas só vão avançar a partir do momento que houver aquele momento de sensibilidade de se escutar o seu cliente, que é o torcedor, independente do clube que ele seja, que ele torça, que ele seja apaixonado. E eu fico muito triste, deputados, e demais participantes, convidados, porque o Mineirão é a casa de todos nós, e eu tenho uma história do Mineirão, meu pai foi o primeiro narrador do Mineirão, em 1965, nós temos uma história naquela casa. E hoje a gente vê que a forma de relacionamento, de se relacionar entre torcedor, cliente, e a Minas Arena, que é uma administradora, ela está muito longe, não existe ponte, existe um muro que se foi criado, e eu não sei porquê, eu não sei se, às vezes, estão levando pelo lado pessoal de um desgaste que existe entre a Minas Arena no relacionamento com o Cruzeiro Esporte Clube, e que talvez o torcedor seja penalizado por isso, que eu acho que talvez estejam até misturando essas coisas, mas eu espero que, como bom, como bom brasileiro, e confiante que as coisas possam mudar e serem mudadas, que realmente a Minas Arena entenda que o torcedor é a razão da sua existência. E aquilo que é pago, que é repassado através de um contrato do governo do Estado a essa instituição é devido a todos os impostos que são arrecadados via o torcedor do Estado de Minas Gerais e que a Minas Arena possa, não somente, às vezes, mandar numa próxima audiência, numa próxima reunião, pessoas, às vezes, que estão lá no módulo operacional da situação, porque a gente quer soluções, a gente quer que realmente, não só esse caso da acessibilidade, mas outros casos também na relação de consumo possam ser melhorados. Há quantos anos a Minas Arena está na administração do Estado? E o que foi feito? O que evoluiu? Ou apenas está baseado em regras do estatuto do torcedor e nas orientações da Polícia Militar? Nada mais pode ser feito? Nada mais pode ser melhorado? Nada mais pode ser mudado? Inclusive, eu estou muito ansioso para escutar posteriormente a fala de vossa senhorita, para ver o que pode ser feito, o que pode ser melhorado. Porque hoje existe um projeto do Clube Atlético Mineiro, de um estádio próprio, mas esse estádio não é realidade. e o estádio que o Atlético está hoje também, no estádio Independência, isso também, tudo aquilo que for feito, falado aqui e resolvido, que seja estendido também aos torcedores que frequentam o outro estádio também. Os torcedores do América, os torcedores do Atlético, que é para o bem da população do Estado de Minas Gerais. Muito obrigado. Ok. Muito obrigado, Arthur Rodrigues. Vou passar agora a palavra para o David ou o David? Davi. Para o Davi Gabriel da Silva, que é educador físico. Cinco minutos. Davi. Bom, boa tarde à mesa, boa tarde a todos. Eu fiquei meio isolado aqui, porque, na realidade, o excelente deputado Duarte, na Comissão de Defesa das Pessoas com Deficiência, eu fiz uma colocação para ele a respeito das atividades trabalhadas no CENSA, que é o centro especializado na Associação de Função, uma escola de educação especial de Betinho, uma escola de tradição, que já tem 55 anos de existência, inclusive nesse dia, no dia, na terça-feira, estava se debatendo o aniversário da escola e as diretrizes. E eu, fazendo uma colocação das atividades esportivas que são trabalhadas no CENSA, ele me fez o convite para que eu viesse aqui hoje e fizesse uma colocação para o excelentíssimo senhor Zé Guilherme. Bom, o assunto está... Vou dar o meu recado. Apesar de que eu abraça a bandeira, que eu trabalho no CENSA há 35 anos. O assunto meu não seria isso, mas eu tenho um gancho. Nesses 35, 33 anos, nesses 33 anos, o que eu já subi de cadeira de roda, nos braços, em arquibancada, e o que eu já desfei também por falta de acessibilidade, então, acabou chegando um pouco dentro do meu trabalho. Então, eu não frequento Mineirão, a última vez que eu fui no Mineirão foi em 88, sou atleticano, fui no Mineirão em 88, vi um jogo do meu time, não fui muito feliz, não retorni ao Mineirão, então, não sei como está a situação do Mineirão. Mas, na questão de acessibilidade, a reclamação que a gente vê é geral. Vou passar o meu recado pelo que o excelente o senhor Duarte deixou. É que, no CENSA, a gente faz um trabalho muito especial na área da pessoa com deficiência, e nós trabalhamos vários esportes. Um dos esportes que nós temos mais destaque lá, inclusive, é a bocha. E a bocha é um material até doado pela sede do Cruzeiro, que nós fizemos um requerimento e eles doaram um material excelente de primeira qualidade, um material exatamente novo. E a bocha progrediu no CENSA. Mas, nós trabalhamos com a natação, nós trabalhamos com o futsal, trabalhamos com a bocha, trabalhamos com o basquete. O meu questionamento foi assim, é que nós trabalhamos, os atletas estão relativamente prontos dentro da categoria deles, mas nós não temos um calendário específico que fosse um dia. Para eles mostrar aquilo que sabem, mostrarem a sua competência dentro do esporte. E dentro do que está sendo falado aqui também, caso um dia esse calendário venha a acontecer, que fosse num lugar que a gente tivesse acessibilidade. Porque o CENSA hoje tem aproximadamente 100 alunos, desses 100 alunos, 16 alunos são cadeirantes. Então, é uma porcentagem grande. Então, a acessibilidade para todos os locais que nós vamos, a gente sempre verifica a acessibilidade, a possibilidade do número de cadeirantes que vai levar. Então, dentro da minha colocação, na hora que eu cheguei aqui, eu fiquei um pouco isolado, eu falei, estão um pouco fora. Mas, já que eu trabalho com alunos também, que precisam de um lugar de uma acessibilidade mais tranquila, eu acabei ficando dentro do assunto. Então, o que eu venho pedir é que, se eu não tenho essa sugestão, que tivesse um calendário de atividade esportiva voltada para a pessoa com deficiência. A Secretaria de Esporte de Belo Horizonte, da Municipal, ela tem alguns calendários, e a gente é convidado para essas atividades. Mas, a gente queria estar buscando uma coisa mais efetiva, onde os alunos possam competir de verdade, para ter uma classificação de verdade dentro daquilo das condições que eles conseguem exercer. Tem muita gente boa trabalhando e tem muita gente também com capacidade e habilidade. Ok. Muito obrigado, Davi, vou passar aqui, então, para as considerações do deputado José Guilherme. Davi, você está coberto de razão. É bem rápido, só para dar a resposta para ele. E, pode ter certeza, nós vamos conversar, você vem caminhar, eu sou presidente da Comissão de Esportes da Casa, sou membro efetivo desta comissão em defesa das pessoas com deficiência e tem muita coisa a ser produzida. Já estive em contato com a secretária, secretária de Educação, secretária, da C10, estamos tratando, sim, desse ponto que você tem colocado aí. Há 15 dias, eu fui numa tipo mini-olimpíada dos surdos de Minas Gerais, fizeram um trabalho fantástico, vários esportes, e nós temos que fazer a junção de tudo isso. O Brasil, hoje, é uma das principais potências no esporte paralímpico, estamos à frente pela terceira vez dos Estados Unidos nos esportes pan-americanos, somos uma potência e precisamos incentivar exatamente isso aí que você diz. Nós vamos conversar depois e pode ter certeza absoluta que você terá resposta para o seu pleito. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Zé Guilherme. E, para a sua fala, Simon Diniz da Silva. Oi, oi. Beleza? Então, pessoal, como foi dito aí, eu sou o Simon Diniz, da Silva. Eu sou portador de deficiência desde 2007, eu era motorista de caminhão da MBR, acidentei de moto, um carro me pegou, eu fiquei 15 dias em coma, voltei do coma três meses de hospital. Beleza, tudo bem. Eu tinha 21 anos, tinha completado 21 anos com... Tinha uma semana que eu tinha completado 21 anos e eu sofri o acidente. Eu me aposentei e conheci o Mineirão após cadeira, através de alguns amigos que eu conheci no Sara, moleques também, e nós éramos uma molecada bacana e a gente se reunia para ir para o Mineirão. Íamos dois, três, e, antigamente, a linha de... era mais TV, e o pessoal ficava encantado com a gente que a gente pegava o ônibus na Estação do Barreiro, com a 17, 17º comando da Máfia Azul, e íamos de ônibus. Eu tenho carro, a gente tinha carro, mas a gente gostava de ir de ônibus pela bagunça. Inclusive, de chegar a surfar em cima do ônibus, surfei, passei na TV alterosa, minha mãe assistiu, quase morreu, falou, pô, não vou deixar esse menino voltar nunca no Mineirão. Eu falei, mas você está entendendo, meu ingresso já está comprado já. O Mineirão, antes da reforma, a gente comprava meia de geral, que era só passar na catraca. Meia de geral era cinco reais. Meia de geral, a gente pagava meia de geral, entrava, passava na catraca, entrava pelo hall principal. Aquilo ali me deslumbrava, eu achava o máximo, e eu comecei a convidar a galera, vão, vão, vão. E, no dia, cruzeiro e atlético, a final do Mineiro, e a gente descia, voltando a parte de onze, descia, no shopping do Rei, atravessava a passarela, tocando a cadeira, e subia, o pessoal empurrava, da torcida 17, era o máximo, eles achavam a gente mal barato, inclusive, quando eu chegava na estação do Barreiras, começava, fodeu, o Saima apareceu, e nós já descia, era de escada rolante. Então, era o máximo, aquilo era tudo de bom. Aí, beleza, nesse dia da final, a TV Alterosa estava fazendo uma matéria de frente ao FMG, e a gente veio descendo. E aí, eles me pararam e tal, fizeram uma entrevista rápida, e falaram, pô, vocês estão vindo lá da BR, lá da BR, mas são oito quilômetros, eu falei, que quilômetro, não está vendo nada disso não, eu queria era curtir. E aí, ele falou assim, arrisco um placar, eu fiz cinco, e realmente, inclusive, meteu uma balaiada de cinco a zero no Grugado, e aí, no outro dia, eu fui para o centro, quando eu fui pegar um ônibus lá, eu pedi o cara uma ajuda, porque o transporte público nosso é uma vergonha, o cara virou para mim e falou assim, eu não vou te ajudar você, não, você falou que o meu galo ia tomar de cinco a zero. E aí, então, assim, eu comecei a sair na mídia, aparecendo, porque eu botava a cara. E aí, eu ia todo jogo, independente, se fosse quarta, quinta, terça, e o meu amigo ali também, comparecia sempre ali, meu chegado, era menino esse menino aqui, menino, 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 ele era um menino. E a gente ia, como a gente entrava pelo hall principal, a gente ficava no meio da imprensa, dos jogadores, e tirava fotos, e era um barato. E aí, eu conheci o Aécio Neves, o Aécio Neves chamava a gente pé-quente, tudo, nos jogos mais importantes, ele comparecia. E eu, deslumbrado com aquilo ali, o pessoal começou a assistir, a gente começou a ir para o Mineirão. Beleza. E aí, um dia, os meninos viraram para a gente e falaram, poxa, como é que vocês vêm para o Mineirão, velho? Nós pagamos aqui R$ 80,00 aqui. Eu falei, como assim? A gente ligou aqui na Dengue e perguntou qual o ingresso que a gente comprava para deficientes, falou que era de cadeira, setor especial. Foi um absurdo, peguei o ingresso deles e virei cambista. Ele vendiu o ingresso para tentar recuperar um pouco do dinheiro. E subiu já uma indignação. E os pessoal que já era da velha guarda, que ia muito no Mineirão, falou comigo, o Mineirão não é sobre as tempos que você está pensando, não. É interessante, é gostoso assistir aqui, mas aqui a gente não tem emoção da torcida. Todo mundo aqui frangão, ninguém tosse, ninguém grita. Outra coisa, a gente não tem uma visão superior do jogo. Se a bola sobe, a gente não sabe onde é que ela vai cair, porque a visão era limitada. A questão, a enfermaria não tinha acessibilidade, o banheiro era para todo mundo. Então, como é que uma pessoa que faz o uso do banheiro, o cadeirante, chegar no banheiro todo imundo, ele precisa de um banheiro pelo menos higienizado, ele não tinha. E aí eu comecei a ver os contras. Ótimo. E aí começou a vir cadeirantes de outros estados. Aí foi a gota d'água. Por quê? São Paulo, Rio, Sul, tudo que traz lazer, cultura, esporte, entretenimento, não é cobrado de deficiente e nem de acompanhante. Não importa. Não importa. Não é cobrado. Então, eu falei, olha, então nós temos que se mover, galera. Vamos se mover. Um jogo pela Libertadores, eu fiz uma faixa, por que cobrar só no Mineirão? E uma placa, eu apoio essa luta. E, beleza, e fomos para a luta. Ah, antes disso, o Aécio tirou uma foto com nós no hall principal, inclusive esse menino aqui está, esse menino aqui da cadeirinha elétrica aqui. E a gente, com o Aécio, o Aécio sentou no meu colo para tirar a foto e tudo. E aí, o Cruzeiro fez uma matéria panaberizando a torcida cadeirante, parará, pororô, e tudo mais, usando a nossa imagem, que é a mesma coisa que todos vocês estão fazendo aqui hoje. Então, é o seguinte, usou a minha imagem, eu falei, pô, vai ter que pagar, e vai pagar caro. Fiz a manifestação, tive o apoio de todos os jogadores, de toda a imprensa, fui capa do jornal Tempo e tudo. E falando para caramba, que eu falo pouco, e arregacei a boca do balão. Beleza, conheci o Baeta, que era o promotor, alguma coisa, que comandava a Dengue. E ele virou para mim de quebradinho, falou, o senhor me liga, que a gente vai conversar, mas eu já vou te adiantando. Quem determina que vai cobrar o ingresso não é o estádio, não, meu querido, é o clube. Pô, agora fodeu mesmo. O Cruzeiro está me regaçando, estou usando a minha imagem e é ele que determina. Beleza, fomos para o balanço geral com a faixa, eu mais alguns cadeirantes, fizemos a manifestação lá na Praça Sete, entrava ao vivo, na época, quase ninguém tinha TV fechada, todo mundo tinha TV aberta, dava picos de audiência. E o assessor do Aécio me entregou o cartão dele, falou, entre em contato comigo, eu falei que a gente ia entrar ao vivo em um dos jornais mais de maior audiência, e aí entramos, falamos com o Aldo Tramonte e tal, conclua. E já falei, só um minuto, e já falei que é o seguinte, a gente ia colocar deficiente e acompanhante de graça no jogo Cruzeiro-SP pela Libertadores. Certo? E fizemos isso, colocamos, de fato, 60 pessoas de graça, Cruzeiro-SP, com os ingressos esgotados, e tudo entregamos na mão do nosso excelentíssimo Aécio Neves, na época governador, um projeto de lei. Da mesma forma, seguindo a base do Rio, São Paulo e o restante do Brasil. A questão da acessibilidade, galera, isso aí não é questão de lei, não, isso é respeito. O que falta no ser humano é respeito. Ninguém assiste o jogo na minha frente, porque, se ele assistir, eu dou nele uma pedrada, um soco, entendeu? Me respeita. Então, é o seguinte, eu tenho voz, eu falo, eu brigo e eu luto. Eu posso parecer bobo, mas bobo eu não sou. Sou um empresário, sou publicitário. Então, é o seguinte, hoje as mídias, hoje é muito a rede social. Então, quem puder compartilhar, mostrar isso aí que a gente está falando, é isso que eu peço. cruzeiro, atlético, todos os times, se ele tiver a determinação de distribuir os ingressos para deficientes, seja ele síndrome de Down, o que seja, é direito, gente, isso é direito. Não é questão de pagar, não, eu tenho condição de pagar, pago para todo mundo aqui que quiser assistir o jogo. O negócio, galera, é a inclusão. Uma vez que o cara sai de casa, ele tem a percepção de que a deficiência dele não limita ele a nada, porque a deficiência está aqui, dentro de nós. Eu vou lhe fumar um cigarro. Um abraço. Obrigado. Vou passar aqui, então, já uma vez, todos falaram, antes de voltar aqui para Minas Arena e voltar para o nosso doutor Luiz, vou passar aqui para os deputados, vou passar, então, vou passar para o deputado membro dessa comissão, o deputado Zé Guilherme. Obrigado, presidente. Wendel, eu acho que o assunto aqui, que está em debate, é de muita importância. Primeiro que fala da sensibilidade, nas pessoas que têm uma dificuldade de acessar o estádio, tenho certeza que a Minas Arenas tem que mudar esse olhar do que está acontecendo, as informações aqui são muitas e tem que mudar, tem que mudar esse procedimento, tem que ficar atento, tem que ter pessoas lá para quando acontecer esse tipo de coisa com rádio, para que possa levar essas pessoas igual ao que aconteceu, tenho certeza absoluta que é necessária essa mudança. A gente não tem dúvidas sobre isso. Acho que a Minas Arenas vai ter que se empenhar, vai ter que ouvir muito mais a ponta, que são os torcedores que vão no estádio, que são as pessoas que frequentam o estádio, que estão lá, entender isso e chegar mais próximo da realidade. Porque quando se fecha num gabinete e se faz projeções, é completamente diferente do que ocorre na hora. Por exemplo, a entrada no estádio. Eu sei que às vezes é complicada, porque o torcedor fica lá fora, ele entra no último minuto, a catraca não consegue suportar esse movimento, mas tem que se reunir, tem que dialogar, tem que dialogar com a polícia militar que dá segurança fora. Eu acho que o debate tem que ser muito mais amplo, muito mais amplo e tem que ouvir, tem que ouvir. Não pode ficar isolado, não pode ficar lá no gabinete, não pode ficar longe, tem que entender o que acontece, tem que entender essas pessoas, todas essas pessoas que estão aqui. é de suma importância que haja uma mudança de posicionamento da empresa. Ela está lá como gestora do estádio, tem leis, tem o estatuto para ser cumprido, mas tem que, acima de tudo, ter um bom senso, um bom senso para enxergar esses problemas. As pessoas vão no estádio para se divertir, para ter alegria, vai lá torcer pelo time do coração dele, querem ir para casa feliz, satisfeita. Não pode ter esse tipo de contrariedade de voltar dizendo que nunca mais vai voltar para o estádio. Isso é inconcebível. Então, aqui, quero deixar bem claro, a empresa precisa de mudar a postura, sim, precisa de entender, precisa de ouvir e precisa, como disse o Vibrantinho, entender quem faz isso, o que tem lá no dia a dia. Fazer uma reunião, entender quem opera o sistema. Quem opera o sistema é diferente de quem planeja. Quem opera é diferente de quem planeja. Então, tem que ter um intercâmbio essas duas pontas e espero, espero que as medidas cabíveis sejam tomadas. Espero plenamente que isso ocorra. Eu sou presidente da Comissão de Esporte dessa Casa, eu acho que o debate vai continuar, a gente tem aqui uma pauta para fazer depois umas cobranças, queremos depois uma resposta da Minas Arena sobre o que foi implementado. Está bom? Então, as minhas palavras são essas. Presidente, muito obrigado. Obrigado, deputado Zé Guilherme. Vou passar a fala aqui então para o... Vou passar para vocês, por aí. Ah, ok. Então, vou passar aqui para o deputado Léo Portela para fazer aqui o uso da palavra. Obrigado, presidente, professor Wendel, boa tarde a todos. Quero aqui, na pessoa da Isabela, saudar a todos os presentes. Isabela, que foi tão desrespeitada pela Minas Arena naquele episódio que nós todos acompanhamos, também o Cristiano, o meu amigo Léo Raposeiro, Leônidas Bisneto, meu amigo de Twitter. Então, a gente tem acompanhado as denúncias recorrentes que chegam contra a Minas Arena. E aqui é a casa do povo. É aqui que essas denúncias têm que chegar. É aqui que o povo tem que fazer valer a sua voz. E sempre que as denúncias chegam, nós encaminhamos esses requerimentos, esses questionamentos, à Minas Arena, a resposta que chega é sempre uma resposta fria, uma resposta impessoal, como nós vimos no caso da Isabela. A Minas Arena deu uma resposta impessoal. E aqui, com todo respeito ao doutor Borelli, que está cumprindo o seu papel tão digno de advogado, mas não tem um diretor da Minas Arena aqui. Não tem a pessoa responsável pela Minas Arena não está aqui. Por quê? Tem medo de enfrentar o povo? A Minas Arena tem medo de conversar com o povo? Ou será que tem vergonha de conversar com o povo? Porque o que a Minas Arena faz com o povo de Minas Gerais, com o torcedor cruzeirense, com o torcedor de todos os times, é digno de vergonha. Então, nós assistimos estarrecidos o que aconteceu com a família Roco, mas não surpresos. Não surpresos. Porque esse é o comportamento usual da Minas Arena. E não é por isso, não é por isso que nós vamos deixar de cobrar. Não é por ser recorrente que nós vamos deixar de denunciar. Nós vamos denunciar até que tudo seja esclarecido, até que tudo seja resolvido. Caso era os Dátilo, nós não estamos satisfeitos com o desfecho dele. O caso era os Dátilo, onde um torcedor foi assassinado pela Minas Arena, não foi esclarecido. E a CPI, que eu sou autor e será instalada nessa casa, já foi aprovada, já passou por todos os procedimentos e agora aguarda a convocação da reunião inicial para a eleição de presidente e relator, vai acontecer e é um caminho irreversível. E a Minas Arena vai prestar contas. Vai prestar contas dos desvios, vai prestar contas do superfaturamento nas obras, vai prestar contas do subfaturamento da arrecadação. Tudo isso a Minas Arena vai prestar contas. Vai prestar contas porque isso sai do bolso do povo, sai do bolso do torcedor. E não basta o torcedor ser lesado do preço do ingresso, que é altíssimo, ainda é lesado com os desvios que a Minas Arena cometeu, com a corrupção da Minas Arena. Então, nós somos lesados diversas vezes. E isso é recorrente e não pode continuar. Eu trago aqui um questionamento feito pelo meu amigo Léo, meu chará, com relação ao sócio cruzeiro sempre eficiente. E o cruzeiro criou para contemplar o portador de deficiência. Esse programa, como acontece com o sócio torcedor, faz com que o portador de deficiência pague 80%, melhor dizendo, tenha 80% de desconto na compra do ingresso e tenha direito de levar um acompanhante. São 67 lugares. Veja bem, são 67 lugares que cabem em duas pessoas. O portador de deficiência e o acompanhante. Ou seja, seriam 134 lugares. De 67 ingressos, 20 estão disponíveis para esse programa de sócio torcedor. Ou seja, o acesso que o portador de deficiência tem ao programa é muito pequeno. E, quando nós vamos questionar a respeito, a Minas Arena diz que os ingressos são todos do cruzeiro. Por sua vez, o cruzeiro diz que os ingressos são da Minas Arena. E o torcedor fica sem resposta. Fica sem resposta. 67 lugares já é pouco. Agora, 20 lugares é mínimo. É indigno. É chacota. É escárnio com o torcedor portador de deficiência física. E, enquanto nós estivermos aqui nessa casa, o escárnio da Minas Arena não vai prosperar. Não vai prosperar. Então, meus caros amigos deputados, professor Wendel, professor Clayton, autor do requerimento para essa audiência pública, nós vamos até as últimas consequências para mostrar os desmandos da Minas Arena, para mostrar a indignidade com que a Minas Arena trata o povo de Minas Gerais. O Mineirão não é da Minas Arena. O Mineirão é do povo. E o povo de Minas Gerais vai tomá-lo de volta, como fez o povo do Rio de Janeiro, citou o nosso amigo, Caio. O povo de Minas Gerais vai tomar o Mineirão de volta, porque a roubalheira, a bandalheira, a sem-vergonhice da Minas Arena está com os dias contados. Obrigado. Obrigado, deputado da Portela. Então, vou passar a fala para o representante da Minas Arena. Gustavo, não. Ele vai esperar, ele vai falar no final. Antes, então, de passar para o doutor Luiz, defensor público, vou passar aqui para o Raul Borelli, advogado da Minas Arena, e, neste ato, represento o presidente, o senhor André Luiz. Com a palavra, Raul Borelli. Boa tarde a todos. Cumprimento os presentes da pessoa, do presidente da mesa, professor Wendel, e os demais deputados. Inicio parabenizando os senhores por essa iniciativa, agradecendo o convite. Eu acho que essa é uma oportunidade importante para debater questões que são, de fato, concordo com os senhores, relevantes para a fruição do estádio. Vou tentar aqui passar pelo maior número de questões que foram mencionadas. quem fala por último tem o ônus de tentar responder quase todas as questões. Então, se eu eventualmente ultrapassar o meu tempo, eu peço a compreensão dos senhores. De fato, eu gostaria de me apresentar e justificar a minha presença aqui nesse fórum. O senhor Arthur mencionou isso, o deputado Leoportelo também, eu não sou alguém do dia a dia e da operação do estádio, sou um consultor que atua em questões relevantes da empresa. Isso é verdade. Apesar disso, gozo da sensibilidade e do acesso à diretoria para tratar dessas questões que são relevantes para todos nós. E, até justificando um pouco a minha presença aqui, eu, no passado, já tive a oportunidade de lidar com a questão da acessibilidade no âmbito do estádio do Mineirão. E, por volta de 2013, acho, o Ministério Público ajuizou uma ação civil pública contra o Estado de Minas Gerais e a Minas Arena para tratar justamente das questões de acessibilidade. E eu pude atuar nesse processo. Então, isso justifica um pouco a minha presença aqui. Embora não seja do dia a dia operacional, eu conheço um pouco aquele contexto. E, naquela ocasião, a Minas Arena se engajou no processo não para fazer uma defesa e para negar a adaptação do estádio às necessidades da legislação. Ao contrário, ela quis ouvir o Ministério Público. E a postura da Minas Arena nesse processo foi de ouvir, participar das vistorias e assimilar ao máximo, incorporar no estádio ao máximo as sugestões da área técnica do MP. Tanto é que o Ministério Público reconheceu que os investimentos necessários foram feitos na época a mais de um milhão de reais e o processo foi extinto por essa razão. Entendeu-se, e o judiciário entendeu naquela época que o estádio é acessível. Então, eu poderia aqui, e não farei isso, mas poderia tentar fazer uma defesa detalhada, baseada na lei de por que nós entendemos e temos certeza de que o Estado é acessível. Mas eu acredito que não é esse o objetivo dessa reunião. O Simon falou ao final, e, quando eu cheguei, ele tratou isso comigo também, ele disse, olha, acessibilidade é respeito. então, a discussão aqui não é de filigrana legal, de artigo, de inciso, de percepção, da pessoa se sentir acolhida no espaço. Então, a minha presença aqui hoje é para, como foi dito pelo deputado Luiz Guilherme, ouvir atentamente tudo o que foi dito, anotar tudo o que foi dito. E, mais ainda, convidar a todos, sem exceção, para um evento que a Minas Arena realizará lá no estádio, dia 12 de setembro, às 17 horas. O objetivo é justamente debater acessibilidade e debater o que pode ser aprimorado no estádio. É isso. É ouvir e ver o que pode ser feito para melhorar. Um pouco no sentido da fala do senhor Arthur Rodrigues. A nossa preocupação é se com o torcedor. Então, eu venho aqui hoje, muito menos na minha capacidade de advogado, não estou aqui para fazer defesa da Minas Arena. Estou aqui para dizer, olha, queremos ouvi-los. Então, por favor, sintam-se todos convidados para o dia 12 de setembro, às 17 horas. Quem quiser participar, é só mandar um e-mail. Esse e-mail de contato já foi, inclusive, divulgado nos canais e redes sociais do Mineirão. Faço um convite especial ao senhor Davi, que, embora não tenha vindo aqui para tratar dos problemas específicos, eu acho que vai ser uma personalidade importante ali no dia da discussão e faço convite aos senhores deputados também. Está bom? Então, dito isso, eu vou tentar aqui, pontualmente, passar pelos pontos que foram citados. Tem um ponto em comum dos relatos que envolve, em alguns momentos, a dificuldade de locomoção dentro da área da esplanada. Isso é perceptível. E, de fato, eu sei que isso foi dito aqui pelo senhor Rocco, mas a setorização é uma realidade que tem que ser compreendida no estádio. A setorização, o que ela representa? Ela é, durante a entrada dos torcedores, ela representa as barreiras que são criadas justamente para gerar mais segurança para as pessoas que estão chegando no estádio. É, efetivamente, não deixar que as torcidas se misturem no momento da entrada. A setorização não dura o tempo todo do ingresso das pessoas. É só durante a chegada dos torcedores visitantes no estádio. Os torcedores visitantes, para quem não sabe, eles chegam no Mineirinho, passam pela passarela e entram, acho que, se eu não me engano, nos portões. Ah, ou B, posso estar enganado. E é só nesse momento que essa divisão se torna estanque. Por quê? Porque a preocupação da Minas Arena, e essa foi a preocupação no momento em que o senhor Rocco estava com a sua família lá no estádio, era preservar a segurança da família, acima de tudo. Havia e há sempre um sistema de apoio aos portadores ou às pessoas com deficiência, que é o posso ajudar, com cadeiras de roda, com pessoas que podem acompanhar. Não estou dizendo que esse sistema não pode ser aprimorado. Acho que o objetivo dessa conversa é esse. Mas, de fato, existe hoje um conjunto de pessoas e de equipamentos dedicados a apoiar às pessoas portadoras de deficiência ou pessoas com deficiência que chegam no estádio. De fato, a setorização é uma exigência da segurança. Ela está descrita no laudo de segurança do estádio, que é uma exigência do estatuto do torcedor e que, por sua vez, é delimitado, é influenciado pelas recomendações da polícia militar nessa seara. O nosso objetivo vai ser tentar, ao máximo, preservar a segurança das pessoas sem prejuízo de tentar olhar o que pode ser melhorado nesse processo para evitar que problemas como esse voltem a acontecer no estádio. Está bom? Só um minuto, por favor. Estou aqui pegando as minhas anotações. Foi mencionado que não haveria acessibilidade no anel superior para cadeirantes. E também na própria segunda, que é barro, você tem a ser convidado. Você tem que ser carregado. Isso. Se você der um meio ou não tiver segurança, o pai ou o filho de cada mulher tem que ter e também você não vai embaixo na punta do pé, Patrícia, estou só no microfone para ficar registrado, por favor. Olha, na tribuna, você também tem que ser carregado. O cadeirante tem que ser carregado para ir até perto ali do campo, tem um lugar reservado, tudo. Mas, para você descer na área onde está o som e depois ver o jogo, você tem que ser carregado. E, quando não tem segurança, que eles não ficam ali, porque até hoje eu não entendi qual é o papel dessa segurança ali, que eles... tiram a gente de tudo quanto é lugar, mas nos lugares de acesso eles nunca aparecem. Tá. Isso é um absurdo. Vou tentar dividir minha experiência pessoal com a senhora a respeito de alguns desses temas. Não vou ter resposta nesse momento para tudo. Mas eu me lembro que esse tema do Anel Superior foi tratado lá atrás quando essa questão da acessibilidade foi discutida. O que acontece? As senhores sabem, não preciso explicar para ninguém, que o Mineirão é um retrofit, foi uma reforma de uma edificação que todo mundo conhecia, um antigo Mineirão. e ele é tombado. Então, para fazer as rampas de acessibilidade, que seriam necessárias para o cadeirante subir para o anel superior, a fachada do estádio teria que ser alterada. E havia, nesse contexto, uma limitação do tombamento. As soluções técnicas que existem nas normas de acessibilidade, de segurança, para edificações que não têm rampa, mas têm elevadores, elas se mostraram não suficientes num contexto em que você tem um estádio com milhares de pessoas. Uma das soluções, por exemplo, para deixar cadeirantes lá em cima, seria, no momento, criar uma área de reserva, criar uma área para pessoas, cadeirantes, perto do elevador para que, em uma emergência, eles pudessem ser evacuados. Mas isso era muito arriscado. É muito arriscado você deixar 50, 60 cadeirantes esperando o apoio de bombeiros para descer pelo elevador, para descer por equipamentos que fazem uso de energia elétrica no momento de um incêndio. Então, qual foi a solução dada? Ao invés de colocar acessibilidade para cadeirantes no anel superior, esses assentos em número adequado foram deslocados para o anel inferior do estádio. Então, existe assento acessível para cadeirantes no anel inferior do estádio. E esses assentos estão nos melhores lugares do Mineirão, com melhor visibilidade, com melhor acesso. Licença. Na tribuna, você não tem acesso. Ele tem que ser carregado. Entendeu? Então, a pessoa paga 2.300 anuais para assistir os jogos. E, toda vez que o pai leva a criança, ela tem que carregar o filho dela para descer, para ter acesso ao campo. Vou levar essa sua observação. Isso é absurdo. Aí fala assim, não tem. Tem ligação? Sim. Porque no setor B tem um elevador que ele tanto sobe quanto ele desce. Por que que não libera esse... Isso que eu fico revoltada com a Minas Arena é o seguinte, tanta segurança no Mineirão, mas, para quem realmente tem que ter uma segurança efetiva, entendeu? Que são os cadeirantes e outras pessoas, não tem. Sabe? Igual, por exemplo, você falou, no dia, concordo plenamente, a gente tem que ter aquela barreira para a torcida A não ir na torcida B. Mas tem acesso interno. Por que que não libera o acesso interno? Porque ele é todo interligado, o Mineral, eu também conheço o Mineral. Então, ele é todo ligado. Então, por que que no dia virou de bom senso e falou assim, olha, então eu vou encaminhá-los aqui, vocês vão passar por baixo, pega o elevador e vai até o seu setor. Agora, picuinha da Minas Arena, entendeu? E a gente paga caro, eu não estou falando pela tribuna, não. O ingresso lá é R$ 40,00, meia. Mas é R$ 80,00. Gente, para um assalariado, R$ 80,00, são dois jogos por semana. Isso é um absurdo. Você paga ainda os R$ 80,00 para ser maltratado. Entendeu? Você tem que ter uma porcentagem de quantos que são cadeirantes que têm mobilidade reduzida. Você tem que ter, eu acho que é 1%. Se for 1%, de 60 mil lugares, 6 mil lugares, ou 600 lugares, tem 67. É um absurdo isso. Obrigado, Patrícia. Obrigado, professora Patrícia. De novo, eu convido a senhora para ir lá no dia 12 e expor suas ideias. Vai ser muito importante. Eu destaco que o número de assentos acessíveis somados aos de assentos de acompanhante no Mineirão Ronde é de mais de 1.200. de assentos acessíveis são bem mais do que 600 assentos. Essa é uma realidade hoje do estádio. O estádio atende esse número. Não há dúvidas na Minas Arena quanto a isso. Mas, de novo, a sua opinião é muito importante. Fica mais uma vez o convite. Bom, mais algumas questões que foram mencionadas. O Mineirão tem uma preocupação social. O Mineirão tem uma preocupação com o torcedor. Acho que foi o Dr. Caio que mencionou essa questão do estádio como elemento de convivência e de incentivo social, investimento social. Recentemente, o Mineirão captou mais de um milhão de reais em projetos voltados para a área social. O programa de recepção do torcedor no estádio é pensado com muito cuidado e carinho pela equipe da Minas Arena. Hoje, o custo do assento por estádio no Mineirão é de cinco reais. É um dos mais acessíveis do Brasil, se não for um dos mais do mundo. Acho que esse é um indicativo importante do cuidado que a Minas Arena tem com esse tipo de tema. Deixa eu ver se tem mais algum tema relevante. Foi mencionada aqui a questão em diversos momentos do torcedor Eros. A Minas Arena sempre destaca que sente muitíssimo pelo ocorrido. é uma perda irreparável. Não há como contornar isso e não há como expressar em relação à família ou entender a dor que a família passou, mas, de fato, a polícia civil fez uma investigação séria do tema e verificou que o caso foi uma fatalidade, um caso fortuito e, portanto, não encontrou nenhuma atividade criminosa ou ato criminoso nesse infeliz ocorrido. Acho que isso é importante dizer isso. Eu termino a minha fala com a convicção de que a Minas Arena está aberta ao diálogo, está aberta a compreender as necessidades do torcedor muito mais ou para além da letra fria da lei e a Minas Arena tem convicção que faz uma boa gestão do contrato de PPP e do Mineirão e, acima de tudo, o deputado Leoportel a Minas Arena tem convicção que respeita a lei integralmente, não tem dúvidas em relação a isso e ver com bons olhos a oportunidade de fazer a defesa do seu ponto de vista na CPI que o senhor lidera. Nós entendemos que essa é a função da Assembleia Legislativa e, nesse sentido, até parabenizamos os senhores por esse trabalho que, ao fim e ao cabo, vai permitir que a sociedade mineira compreenda melhor como funciona o estádio, como se opera o estádio e como os recursos públicos estão sendo aplicados no Mineirão. agradeço a atenção de todos. Está bom? Só antes de passar a palavra para o Vibrantim, Raul Borelli, só me permita uma correção, até mesmo, porque terá uma reunião dia 12, não se usa mais portadores, são pessoas com deficiência, esse termo não se usa mais só para... Vibrantim, por favor. Rapidamente. Doutor, gostaria de pedir um favor à vossa senhoria que levasse com muita atenção um recado à administração da Minas Arena, que, mais uma vez, eu peço que eles não confundam a relação que existe cruzeiro-esporte-crube Minas Arena. A gente sabe que é uma relação que começou a ter algumas situações na administração até do doutor Gilvão de Pinho Tavares, com a questão do torcedor do cruzeiro. Porque, muitas vezes, pela falta de sensibilidade, entende-se que a Minas Arena enxerga o torcedor do cruzeiro como se fosse sobre as situações que existem, de desgaste, de problemas que existem de relacionamento entre cruzeiro-esporte-clube, Minas Arena e Minas Arena-esporte-clube. Que essa sensibilidade fosse levada muito em conta. Porque o torcedor do cruzeiro, assim como todos os outros torcedores, não tem nada a ver com nada. Somos apenas clientes e gostaríamos de ser tratados como tal. Porque amamos o estádio. Mesmo ele tendo mudado muito depois da Copa do Mundo, via a Copa do Mundo, mas é um estádio da casa, é um estádio do povo de Minas Gerais. Então, que isso fosse levado em conta. Que o torcedor do cruzeiro fosse tratado como o bem maior que a Minas Arena tem por ser gestora e por nos atender. Ok. Vou passar aqui, então, para o doutor Luiz Renato, que é da Defensoria Pública de Minas Gerais. Boa tarde a todas e a todos. Boa tarde, presidente e professor Wendel, professor Clayton, autor do requerimento. Em nome de quem, eu cumprimento todos os deputados da mesa. Deputado Gustavo, o deputado Léo Portela, Roco, deixo um abraço da Patrícia, diretora da PAI, de Betim, que te conhece, eu falei que vir aqui, ela quis deixar um abraço. Leônidas, a mesa. Depois eu quero uma camisa, viu, Leônidas, da organizada. Bem, inicialmente dizer que é um prazer estar aqui, realmente, de última hora, eu confirmei a presença, e eu não podia deixar essa oportunidade, até eu acho que pela mídia que aqui está presente, para a gente discutir acerca do direito da pessoa com deficiência. Esse direito, para quem me conhece, é muito caro para mim, porque eu tenho um filho com autismo, um Rafael, de seis anos de idade. Então, a questão, além de profissional, ela é pessoal. Então, assim, muitos já me conhecem de algumas falas aqui em audiência pública, em outros momentos. Então, a questão também, ela é pessoal. não estou aqui, não conheço o Mineirão depois da reforma, então, não sei como funciona essa questão de acessibilidade. Então, talvez, eu seria aliviando de entrar em certos pontos sem ter vivenciado, experienciado a questão da acessibilidade lá. Acredito, a acessibilidade, a gente sabe que, além da questão física, ela é também atitudinal, que foi bem colocada aqui. E eu acredito que, como o doutor Raul colocou, a gente tem que ter esse canal, esse diálogo, para a gente aparar as arestas. Inicialmente, eu não consigo me furtar a lei, porque eu pedi para falar por último, exatamente para responder todas as perguntas. e fico feliz com a sua indagação, Bribantim, que eu acho que eu também, para quem me conhece dentro da comissão, eu estou cansado de falas vazias e que nada se aplica. O Brasil já disse que tem um arcabouço jurídico mais bonito, talvez, do planeta e menos aplicado. é um motivo de felicidade por ter dispositivo, mas de vergonha por não aplicar. Enfim, vou muito além de decretos que regulamentam 2%, 1%, para mim, isso tudo é inconstitucional. Hoje, o que se discute em relação à acessibilidade é o modelo do desenho universal. Nós temos a Declaração Internacional do Direito da Pessoa com Deficiência que foi recepcionada no Brasil com status de emenda constitucional. Então, vale como norma constitucional que sobrepõe a qualquer norma, qualquer legislação, seja lei ou decreto. Vou pedir licença para ler o conceito de desenho universal da Convenção Internacional que é recepcionada, igual eu disse, como norma constitucional. Desenho universal significa a concepção de produtos, ambientes, programas e serviços a serem usados na maior medida possível por todas as pessoas sem necessidade de adaptação ou projeto específico. O desenho universal não excluirá as ajudas técnicas para grupos específicos de pessoas com deficiência quando necessárias. Aí nós temos uma outra conceituação de desenho universal que foi modificada exatamente pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é a Lei Brasileira de Inclusão, que é a Lei 10.098, no seu inciso 10, no artigo 2º, fala que desenho universal é a concepção de produtos, ambientes, programas e serviços a serem usados por todas as pessoas sem necessidade de adaptação ou de projeto específico, incluindo os recursos de tecnologia assistiva. Por que eu fiz essas duas referências à lei? porque o direito é do ser humano como ser humano. É direito de qualquer pessoa ter acesso a todos os lugares, inclusive à tribuna, sem a necessidade de ser colocado na parte inferior do estádio, porque o modelo que o Brasil segue é o modelo do desenho universal. concordo que nós temos talvez leis de tombamento, mas o que é uma lei de tombamento em relação a uma norma fundamental, constitucional, que promove a dignidade da pessoa humana? A dignidade da pessoa humana vai muito mais além de relações comerciais, vibrantim. A dignidade do cadeirante de poder entrar no acesso principal e atingir todos os setores do Mineirão não pode ser tirada. A dignidade do deficiente visual, do cego, que tem que ter o piso tátil para o acesso a todos os lugares, não pode ser tirada. A dignidade do surdo, que precisa da comunicação do intérprete de Libras em cada local, não pode ser tirada. A dignidade da pessoa com síndrome de Down, que necessita de todo um aparato técnico para o auxílio, não pode ser tirada. A dignidade do autista, que precisa de ambientes sadios, não podem ser tiradas. A dignidade da pessoa humana é um princípio constitucional. E eu vou além. Eu falei de uma norma constitucional, agora eu vou falar da lei brasileira de inclusão, que dentro da parte de acessibilidade, no seu artigo 55, no parágrafo primeiro, diz que o desenho universal será sempre tomado como regra geral. A gente está discutindo aqui exceções. Não é a exceção que vale. Vale a regra geral, que é o desenho universal. Parágrafo segundo. Vou ler o texto. Não sou eu quem diz. Nas hipóteses que, comprovadamente, o desenho universal não possa ser reempreendido, deve ser adotada a adaptação razoável. Então, para que não seja utilizado o desenho universal, necessita que seja comprovada a incapacidade. E aí, que incapacidade é essa? Será que é uma falha técnica? Porque não é possível que hoje a gente não consiga promover acessibilidade a prédios públicos, sejam eles novos ou não. Vamos seguindo. Eu vou pular alguns parágrafos para chegar aonde eu quero, no parágrafo quinto. Desde a etapa de concepção, as políticas públicas deverão considerar a adoção do desenho universal. Então, antes de qualquer reforma, antes de qualquer construção, desde a etapa de concepção, de idealização, deve ser observada a regra do desenho universal. Então, nós temos, eu sei, nós temos o decreto, eu trouxe o decreto aqui. E esse decreto, no meu ponto de vista, ele é até vergonhoso, porque ele sequer teve a técnica de colocar o nome correto da Lei Brasileira de Inclusão. É um decreto presidencial que, na verdade, ele pseudo melhorou a questão da porcentagem dos espaços específicos para a pessoa com deficiência, de 1% passou para 2%. É o decreto 9.404, de 11 de junho de 2018. Ele é recente. Ele alterou o artigo 23, mas, olha só, já começa equivocado. equivocada. Ele menciona o artigo 44, parágrafo 1º, da Lei nº 13.446, de 2015. Essa lei não tem nada a ver com o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Até no corpo do decreto, ele menciona a lei de forma equivocada e aprovada lá. Será que passou ao crivo de todo mundo? Um decreto? Que ele é realizado pelo presidente da República? É o que eu disse aqui, eu fiz um requerimento, inclusive, para o Duarte Bestir, na outra audiência pública. porque a gente tem que elaborar leis, não deixar isso para regulamento. Esqueça a regulamentação, apesar de ter a previsão legal, ela seja através de leis que conseguem dialogar com a sociedade para que se cumpra. E aí, vamos lá, fala 2% da pessoa com deficiência ou mudança reduzida que tem garantia de assento, que é 2%. Aqui foi dito que os ingressos acabam e aí essas pessoas não têm acesso. Gente, nós temos um princípio constitucional da igualdade. Todos são iguais perante a lei. É injusto que nós temos... Qual é a capacidade hoje do Mineirão? Desculpe, desconhecimento. 61. Doutor Luiz, só um minutinho. Deixa eu só passar a presidência do deputado Gustavo Ladardo. Nós vamos aprovar a PEC das adequações, das normativas da Constituição Federal e já voltamos. Está certo. 61. 61 mil pessoas podem frequentar o Mineirão ao mesmo tempo. 2% somente para a pessoa com deficiência? E aí não vem com aquele argumento que são poucas as pessoas, mas acontece de estar acabando os ingressos. E aí o desenho universal, doutor Raul, e aí é, claro, uma discussão de mudança de postura, não estou aqui para criticar a Minas Arena ou nenhuma outra, até mesmo porque não precisa de ir longe. Se você vai nos cinemas hoje aqui de Belo Horizonte, você constata isso. Eu fui com o meu menino no Seminor Shopping Cidade. o espaço para cadeirante não é cadeirante, mas eu sentei à frente por causa do autismo, é lá embaixo e com o pescoço todo virado. Ele não tem acesso à parte de cima, onde todo mundo escolhe para ficar ali, porque é melhor de ver, enfim. Não. Por quê? Vai penalizar e vai colocar lá embaixo. Está errado também. Eu acho que tem que mudar uma postura, não é só da Minas Arena, não é só do Mineirão, é de todo mundo. Vocês têm que identificar a pessoa com deficiência como sujeito de direitos e aí não vem aqui discutir portaria presidencial, regulamento, que isso não vale nada. Nós temos uma convicção internacional que o Brasil é signatário e que é recepcionado como norma constitucional. Desculpa falar um pouco exaltado, mas isso não entra na minha cabeça como pai, como defensor público. Não entra na minha cabeça. E é possível isso. E agora eu vou respondendo o Vibrantim. Ah, não, só antes de pular, que foi falada a questão do Estatuto do Torcedor, como o Roco bem disse aqui, que foi justificado para ele que deveria ser aplicado o Estatuto do Torcedor. Foi ótimo ter dito isso, porque eu peguei o Estatuto e eu trouxe todas as leis. Gente, quem quiser ver, está aqui na minha mesa. Não tenho tempo para ler todas, mas está aqui na minha mesa. Porque eu estou trazendo para falar que sou eu que estou dizendo. Enfim, é a lei. Vamos lá. Estatuto do Torcedor. Lei 10.671. No capítulo, que fala da segurança do torcedor participe do evento esportivo. Tudo foi colocado que foi, entre aspas, flexibilizada o acesso da pessoa com deficiência por um motivo de segurança. Isso eu entendi aqui, que ao menos... Não foi. Não foi. Sim, não foi. Por um motivo de segurança. Vamos lá. o capítulo da segurança. Artigo 13, no mesmo artigo, gente. Quem é do direito aqui pode concordar comigo. No mesmo artigo. Artigo 13. O torcedor tem direito à segurança nos locais onde são realizados os eventos esportivos antes, durante e após a realização das partidas. parágrafo único. Parágrafo único. Será assegurada a acessibilidade do torcedor portador de deficiência com mobilidade reduzida. No artigo da segurança. No parágrafo único do artigo da segurança. Deve ter segurança. Respeitada acessibilidade. No mesmo artigo. Está aqui. Artigo 13. É o único artigo do estatuto do torcedor que faz menção à pessoa com deficiência. E, para a felicidade de hoje, é exatamente o artigo da segurança. Então, nós temos que conversar muito. E agora, respondendo, sim, o vibrantinho, que eu não posso me alongar, enfim, seriam cinco minutos. Vibrantinho. Artigo 79 da Lei Brasileira de Inclusão. Parágrafo 3º. A defensoria pública e o Ministério Público tomarão as medidas necessárias à garantia dos direitos previstos nesta lei. De todos os direitos. A responsabilidade é da defensoria pública e do Ministério Público. Não me furtando da responsabilidade da defensoria, e a gente está numa proximidade muito forte com o Ministério Público, é uma ideia minha e para quem me conhece também, como defensor público, de fazer uma união de forças com o Ministério Público, já que são as duas instituições que garantem o direito da pessoa com deficiência, nada mais certo, nada mais justo de que a gente fale a mesma língua e cobre da mesma forma, já que a gente tem todos os poderes que cabem ao Ministério Público, cabem à defensoria nesses casos. A gente está caminhando por uma criação de um fórum permanente de discussões e ações coordenado pela defensoria e pelo Ministério Público da pessoa com deficiência, inicialmente na questão da educação. Nesse evento específico da Minas Arena, e não só, mas nesse específico, porque a gente tem que ser realista. Não adianta cobrar de um e não cobrar de todo mundo. Você está entendendo? Então, talvez a Minas Arena, o Raul, pode ser um precursor de uma nova mentalidade, de uma nova interpretação que eu mostrei, que até tem decreto, gente, tem decreto presidencial. Às vezes, as pessoas querem acertar, mas não acertam, às vezes, por falta até de articulação dentro do direito da pessoa com deficiência. E dá para entender, a pessoa com deficiência tem uma dupla vulnerabilidade de anos e anos elas estarem à margem da sociedade e elas não exercem o protagonismo que lhe é devido de estar aqui falando. Talvez ele tenha se exaltado, o colega que falou e saiu, apesar de... não justifica, acho que nada justifica um ato, às vezes, de grosseria, mas, enfim, talvez se exaltou exatamente por sofrer na pele há tanto tempo. isso deve ser levado em consideração exatamente por isso. Então, é difícil de se articular essa postura. Mas, dentro desse novo movimento, utilizando esse caso específico do Mineirão, eu proponho e a Polícia Militar, ela é parceira disso também, a Defensoria Pública tem um diálogo, nós temos hoje, para você ter ideia, um gabinete militar dentro da Defensoria Pública, um terente coronel que presta assessoria militar para a Defensoria. Eu não vejo dificuldade de conversar, de trazer à mesa o Ministério Público, a Defensoria Pública, a Polícia Militar, a Minas Arena, nós podemos tirar uma pequena comissão exatamente das pessoas com deficiência que utilizam o estágio para verificar isso, e, quem sabe, nós podemos realizar um termo de ajustamento de conduta único com a Defensoria Pública, o Ministério Público presidindo, que ele é poder legal, institucional, que nós conseguimos resolver todos esses impasses de forma duradoura, porque nós não vamos ter dissonância no discurso. Como o senhor bem colocou, eu desconheço essa ação civil pública do Ministério Público, o Ministério Público também possui pessoal da área da engenharia para assessorados, nós podemos chamar o CREA, estou dando aqui um exemplo também, que nós sabemos que todas as normas de acessibilidade, elas respondem às normas técnicas da IBNT, entendeu? Então, nós temos que chamar gente que conhece do assunto, tanto de utilização do estádio, também de formas em que se possa realizar a melhoria. Porque eu vejo que, se nós utilizarmos isso como caso para melhorar a acessibilidade, nós vamos conseguir atingir, e aí o Mineirão é um evento cultural, todos os outros eventos culturais. As casas de espetáculo, seja pública ou seja privada, os cinemas, nós temos que nos organizar. E aí, deputado Wendel, deputado Gustavo, eu coloco à disposição da defensoria, eles têm todo, o pessoal da Comissão do Direito da Pessoa com Deficiência tem o meu contato, é possível também entrar em contato com o Ministério Público, a gente organizar essa questão institucional e trazer para as instituições. Aí eu conclamo a todos vocês, pessoa com deficiência ou não, tanto a Defensoria Pública como o Ministério Público, eu li para vocês o artigo de lei, responsável por esses direitos. mas, como tudo, como tudo nesse país, precisem que vocês se mobilizem, cobrem dessas instituições, inclusive. Eu posso fazer a minha parte, hoje eu atuo em Betim, na área de família, nada, nada, nada a ver em relação ao direito da pessoa com deficiência. Esse trabalho extrajudicial, que é um trabalho extra, que eu não posso judicializar, uma vez que eu estou em uma área de família que não tem nada a ver com a pessoa com deficiência, mas eu tenho os coordenadores da especializada de Belo Horizonte, com a doutora Estevam e a doutora Fernanda, que já participaram aqui, que a gente conversa da mesma forma, a gente atua de forma uníssona, mas eu posso atuar nessa fase de conscientização de direitos, de atuação extrajudicial, isso é uma forma de atuação extrajudicial, a gente quer o acesso à justiça, que é muito mais amplo do que o acesso ao poder judiciário, quando a gente proporciona o acesso à justiça e a Defensoria e o Ministério Público têm mecanismos legais para isso, até de cobrança legal para isso, você deixa tudo mais rápido, mais célebre, e as pessoas que compõem esses termos de ajustamento de conduta, essas reuniões, elas se sentem protagonistas da solução. É isso que nós precisamos. Nada querendo criticar o poder judiciário, mas quando a gente necessita de um terceiro para dizer o que tem que ser feito, o sistema das relações humanas já se faliu. Quando a gente traz ao diálogo e, através do convencimento e dos pontos de vista sendo colocada a mesma, mas de forma séria, de forma que a gente consiga mostrar a lei e conscientizar que não tenha discurso só de um lado ou de outro, que seja sancelado por duas instituições, que são instituições autônomas, tanto da Defensoria Pública quanto do Ministério Público, eu acho que as coisas caminharão, mas, para isso, a gente precisa que vocês corram atrás também e cobrem o direito que são de vocês. Muito obrigado. Agradeço, doutor Luiz, vou passar, então, a fala, antes de abrir para os últimos convidados, aqui que querem fazer uso da palavra, passar a fala para o deputado Gustavo Aladares. Bem, gente, boa tarde. Eu serei breve, tentarei ser objetivo, presidente. Primeiro, agradecendo a presença dos convidados, todos que abrilhantaram esta reunião, mais esta discussão, audiência pública na Assembleia, Assembleia cumprindo no seu papel, os deputados presentes, deputado professor Cleiton, autor do requerimento, que deu origem à reunião. Esse é um assunto sempre muito sensível e importante. Eu, para começar, diria que senti falta, chegou no momento certo, deputado professor Cleiton, aí eu não sei se foi convidado, a polícia militar a se fazer presente. Foi convidado? Eu senti falta da polícia militar, de um posicionamento da polícia militar. Porque nosso defensor público, doutor Luiz Renato, primeiro, é um prazer estar com o senhor pela primeira vez, acho que não nos encontramos antes, belíssima explanação, mas eu diria que é preciso que a gente tenha um viés também, um olhar para a questão da segurança das pessoas com deficiência, da necessidade de se olhar com a realidade que temos hoje no futebol brasileiro. Eu sou um frequentador de estádio. Provavelmente não os encontrei, pelo menos a maioria dos convidados aqui, porque sempre do lado contrário do estádio. É do outro lado do estádio. Mas sou um frequentador do outro lado do mundo. Do outro lado da Lagoa, não é assim que fala? Mas sou um frequentador de estádio. Hoje frequento mais o Independência que o Mineirão. Mas frequento os dois. Quando o Atlético joga no Mineirão, também vou lá. e vejo que as características do torcedor brasileiro, Dr. Luiz Renato, elas são um pouco diferentes daquilo que é praticado no mundo. Nós somos mais apaixonados e levamos isso quase que ao pé da letra mesmo em se tratando de futebol. Eu já sofri muito, especialmente quando meu pai foi presidente da Atlética, eu vivi a irracionalidade do mundo do futebol. Eu conheci a irracionalidade. Eu me torno irracional quando estou no estádio. Perco completamente a razão. Não a ponto de fazer loucuras e cometer delitos. Mas, assim, assuntos que eu discuto dentro do campo, a hora que eu saio lá, eu falo, gente, se for pelo lado da razão, acho que eu não o faria. Então, nós nos tornamos irracionais quando tratamos de futebol. Então, a questão da acessibilidade das pessoas com deficiência aos quatro cantos do estádio, eu julgaria, hoje, algo inseguro pela realidade que vivemos no estádio, nos estádios brasileiros. Eu já visitei muitos estádios do Brasil e foram poucas as vezes, vocês não contem isso para os outros, mas, enquanto o atleta disputou alguns torneios internacionais, o Ibrantinho, tive a oportunidade também de ir a alguns estádios fora, como na época da Libertadores, de 2013. E vi, pelo menos nesses estádios que eu já fui, todos têm a mesma realidade do Mineirão. O acesso às pessoas com deficiência, ele é restrito. Acho que muito por conta da questão da segurança. Por isso, eu senti falta da presença aqui da Polícia Militar. E aí, eu já vou chegar no segundo ponto. Sempre haverá espaço para melhorias. Sempre. Eu ouvi aqui reclamações dos mais diversos tipos e tamanhos. Sempre há espaço para melhorias. eu não tenho dúvida de que a Minas Arena precisa melhorar no trato com o torcedor, com o seu cliente. Porque o torcedor é o seu cliente. Eu não tenho dúvida de que há muito o que melhorar. E isso se constrói dia após dia em quantitudes como essa que nós estamos fazendo aqui hoje, debatendo de forma muito ordeira um assunto importante. mas eu diria que o mais importante de estudo o representante da Minas Arena trouxe. Acho que melhor do que tratarmos aqui, será tratarmos dia 12, é isso? Dia 12 de setembro na Minas Arena. Eu gostaria que esta comissão formalizasse a nossa presença, comissão e deputados, assembleia, neste dia 12, para que pudéssemos percorrer. e aí eu faço um convite, apesar de não ser sua área, doutor Luiz Renato, mas que o senhor se faça presente também, para que pudéssemos percorrer os espaços dos deficientes, onde ficam alocados. Eu sei da questão do espaço tribuna, porque é um problema, o espaço tribuna é um espaço nobre, gostoso de se ver o jogo, porque tem o show antes, no intervalo, depois, eu já vi jogo lá também. É um assunto a ser conversado e discutido, porque não aprimorado. Como outros também, a questão do acesso, o Cristiano vai me permitir não discordar dele, mas trazer um outro posicionamento, quando ele questionou a questão das placas móveis que foram colocadas e que impediram o trânsito dele com seu pai, sua filha e os outros filhos na esplanada, é porque por ali, não sei se por falha de planejamento quando da construção ou da reforma do estádio, por ali passa a torcida adversária. Mais uma vez, senti falta aqui da polícia militar para se posicionar nisso. Eu, como torcedor do Atlético, quando vou ao Mineirão, eu tenho como praxe chegar também pela Catalão e entro por ali e eu tenho que passar cedo por aquele espaço para eu não ter que dar a volta, porque chega uma certa hora que eles fecham para passar ali só o torcedor adversário. Questão de segurança. agora é algo que pode ser melhorado? Um outro caminho, se eu não conheço essa do elevador, do caminho por baixo, eu não tenho toda essa familiaridade com o Mineirão atual, porque como atleticano eu frequento mais o Independência. Mas, enfim, se existe esse caminho, eu tenho certeza que a Minas Arena estará disposta a conversar e debater uma possibilidade nova. Está certo? Por favor. Fala no microfone. Com licença. O que acontece é o seguinte, nós temos várias vagas de cadeirante em torno do Mineirão. A polícia militar, antes de jogo, antes de jogo, show, ela vai lá e coloca um saco plástico preto em cima daquela placa. A gente tem ali duas vagas de frente à Copasa, quando você chega na frente à Esplanada, você entra à primeira direita, passa o posto de gasolina, tem uma rotatória, ali são duas vagas. De frente ao Mineirinho são duas vagas. Eu fui assistir o UFC, e o cara queria rebocar meu carro e eu falei, reboca. E aí, quando ele chamou o superior dele, o cara que veio era meu amigo. E aí ele falou, não, vai deixar ele aqui. Então, quer dizer, a própria Transcom, Transcom não, BH Trans, juntamente com a Polícia Militar, faz isso aí. Outra coisa, o estacionamento do Mineirão tem muita vaga de cadeirante e dá o acesso ao elevador, que é pelo hall principal, como era antigamente. Não se deve cobrar de deficiente para colocar o carro lá dentro, não. Por que não se deve cobrar? Porque é um direito, é um direito que ele tem de ter o acesso. O Mineirão, ele é 100% acessível. É um dos melhores em acessibilidade. Outra coisa, quando você chega na porta do Mineirão, vem um funcionário da Minas Arena e te empurra até onde você quer, ele te leva no banheiro, ele te leva na lanchonete. O problema da Minas Arena é porque a Minas Arena, ela quer dinheiro e muito. O Mineirão ficou caro. Hoje, você vai no Mineirão, é caro, muito caro o Mineirão. O que acontece? Você paga por estacionamento, você paga pelo ingresso caro, tudo. Então, o que acontece? Só um minuto, deixa eu concluir. O Mineirão, ele é ótimo a acessibilidade dele. O problema é que vocês fecham as ruas de acesso, você não tem acesso ao portaria principal, você não tem acesso ao hall principal, porque o hall principal estão vocês, deputados, vereadores, o pessoal que mama no saco da diretoria do Cruzeiro. simples assim, tá? É simples assim. Tá bem. Ó, o que acontece é a falta de respeito. Não tem respeito. A sociedade brasileira não tem respeito com o deficiente físico. Hoje, nós somos 35% da população brasileira com alguma deficiente, seja ela mental, seja ela física, seja ela o que for. o transporte público é uma bosta. A acessibilidade é uma bosta. Agora, se você precisa ir num banco, total acesso. Vagas na porta, rampas. Por quê? Porque o banco te rouba. Outra coisa, Serasa vai estar lá o acesso, porque o Serasa te rouba. Então, meu querido, o que movimenta o Brasil é o dinheiro, certo? E os status, né? Classe social. Então, uma vez que você é pobre, você está fodido. Um abraço. Voltando aqui. Vai lá. Isso acontece, né? Falta de educação faz parte. Mas vamos lá. Só terminando, então. Eu diria que eu acho melhor do que esta reunião ou para complementar e coroar esta reunião do professor Cleito. Nós teremos este dia 12. Eu pediria, solicitaria, sugeriria à Minas Arena que faça de maneira objetiva este encontro, mas que possamos visitar os locais de acesso, tentar mostrar o que aconteceu com o Cristiano e a sua família no dia da reclamação. Enfim, a gente fazer visitas e pontuar de forma bem objetiva aquilo que pode e precisa ser melhorado. Eu esqueci seu nome. Patrícia. A questão da Patrícia, enfim. Então, assim, eu acho que isso foi um primeiro pontapé inicial. Só para terminar, antes de passar a palavra ao Vibrantinho, o nosso presidente da juventude do PSB, o Caio, eu vou me permitir discordar de você, apesar, assim, de... E respeito, tá? Seu posicionamento. Eu sou daqueles que crê e defende que se cumpra contrato. o Estado de Minas Gerais ganhou ganhou um estádio, gostemos ou não, com suas dificuldades, enfim, e coisas que podem ser melhoradas, ganhou um estádio de nível mundial em dois anos de construção ou três anos. Custou 600, quase 700 milhões, sem que o Estado tivesse, naquela época, desembolsado um centavo que fosse. isso foi através de uma parceria público-privada. E ela tem que ser paga. Quem pôs o dinheiro... Ah, mas buscou no BNDES. Isso é um modelo que se praticou para a Copa do Mundo, enfim. A empresa que venceu a licitação, Minas Arena, buscou dinheiro no mercado para poder construir e gastou 700 milhões. Ela tem, se não me engano, 35, não sei quantos anos de exploração, ela ainda tem no Mineirão mais 30, por aí, não sei o número certo. Mas eu sou daqueles que creio e defendo que se cumpra contrato. Então, o que ocorreu no Rio de Janeiro, eu torço para que não ocorra aqui. E se ocorreu no Rio de Janeiro, foi muito por conta da ausência do prestador de serviços lá, bem diferente da Minas Arena, Foda e Breche, que a gente tem escutado dia a dia os problemas. Então, lá, por estas razões, e aí eu não conheço o assunto a fundo, mas por conta dos vícios provocados pela administradora, eles conseguiram romper o contrato. Aqui eu torço para que isso não aconteça, para que a gente respeite o contrato, até porque em tempos atuais, em tempos de vacas magras nos cofres públicos, será mais, será sempre bem-vindo a parceria do Estado para com a iniciativa privada, para melhorar, essa é a minha visão, para melhorar a infraestrutura e a qualidade de vida para todos nós. então, eu sou daqueles que defendo que se cumpre o contrato. Quero crer, e hoje, como líder do bloco governista aqui, eu tive que fazer por solicitação do deputado Dalmo Ribeiro a sua substituição, a sua renúncia da CPI que está sendo agora instalada, da Minas Arena, e eu fui o escolhido para poder fazer parte como membro. Então, eu quero crer que as questões levantadas pelo deputado Léo Portela não são verdadeiras. isso já foi assunto trazido a essa casa por várias e várias e várias vezes e nunca se comprovou um delito que fosse de subfaturamento da empresa ou de, enfim, outros assuntos levantados por ele. Mas nós vamos ter uma CPI para tratar disso, eu acho que será ótimo para esclarecer tudo, a relação Minas Arena cruzeiro, relação Minas Arena seu cliente torcedor, tudo isso será tratado. eu espero que de maneira responsável, mas será tratado. Está bem? Contem comigo, parabéns, professor Clayton, apenas esta observação de que deveremos, até para esta reunião do dia 12, tenho certeza que a Minas Arena o fará, mas nós também podemos fazê-la aprovando o requerimento aqui, convidar a polícia militar para que esteja conosco lá neste dia, está bem? Enfim, acho que foi um primeiro passo. Sejam sempre muito bem-vindos à Assembleia, foi um prazer estar com vocês. Eu vou fazer a grosseria vibrante de agora ter que sair, porque tem um rapaz da Globo me esperando para tratar de um outro assunto, eu vou ter que sair para dar entrevista, mas assim, muito feliz, doutor Luiz Renato, espero que o senhor esteja conosco neste dia 12, está bem? No mais, muito obrigado a todos, prazer em estar com vocês, parabéns a esta comissão, vamos juntos, contem comigo, no dia 12 estarei com os senhores, está bem? Ok, Gustavo Valadares, só para informe, deputado, nós vamos, viu deputado, nós vamos aprovar aqui, fizemos um requerimento de visita técnica, e depois a gente até combinar com a própria Minas Arena, doutor Raul Borelli, intermediar esse combinado, para que de repente a gente possa estar mais cedo, no dia 12, até para otimizar a nossa agenda, então como a reunião é às 17 horas, a gente possa estar mais cedo, vamos aprovar aqui um requerimento de uma visita técnica dessa comissão e os deputados convidados para o local. Antes de passar aqui para o Vibrantinho, vou passar para o deputado professor Cleito, que ele pediu aqui para fazer o uso da palavra. Permito só, brevemente, Vibrantinho, só uma última fala. Primeiro, eu queria dizer que essa, doutor Raul, essa audiência, ela cumpriu, de certa forma, uma finalidade, que foi chamar a atenção para essa questão e, Roco, a gente sai daqui com essa grande vitória. Dia 12 às 17 horas, o deputado Gustavo Valadares na Minas na Arena vai nos ouvir. Eu tenho aqui uma série de dados técnicos, de coisas que foram levantadas ao longo dessas últimas semanas, até para mostrar que dentro das questões legais, dentro do percentual que foi levantado pelo doutor Luiz Renato, e eu concordo em gênero, em número e grau, que são questões até inconstitucionais, nós não deveríamos nos preocupar com a questão de porcentagem, de quantos números de cadeiras, quantas vagas nós destinaremos às pessoas que têm algum tipo de deficiência. Mas eu queria dizer, leve isso para a Minas Arena, que a preocupação maior aqui não são com questões técnicas, porque a acessibilidade é muito diferente de cumprimento de obras. Ela perpassa a questão de 622 cadeiras, sendo que tem que ser mais de 2.400, de simplesmente espaço para cadeirantes, mas da questão do respeito às especificidades e às individualidades das diversas necessidades especiais que nós temos. Nós vimos, por exemplo, a situação da Bela, a situação do senhor Everaldo, nós discutimos muito a questão aqui dos cadeirantes, mas eu fico pensando, por exemplo, um pai de uma criança autista que vai para o Mineirão dizendo o seguinte, olha, nós vamos para assistir o jogo e quem sabe do comportamento de uma criança autista sabe que quando fala para ela que ela vai para assistir o jogo, ela quer ir para assistir o jogo. Então, se ela tem que esperar, ela cria uma ansiedade, ela cria uma agitação que dificulta muito para a família. O senhor sabe muito bem disso, não é, doutor Luiz? Estou falando aqui com o professor porque é pai de uma criança que tem o TEA. Seria, então, interessante, nesse dia, a Minas Arena nos ouvir enquanto comissão, vamos chamar outras instituições se nos permitir, instituições que frequentam essa casa aqui e essa comissão que é uma comissão extremamente ativa com deputados e eu posso dizer que os cinco, dois não estão aqui hoje por questões de agenda, mas os cinco deputados são extremamente proativos e trabalham muito, conduzidos muito bem pelo nosso presidente. Nós queremos fazer esse diálogo com a Minas Arena, queremos chamar a atenção de que é necessário que exista uma pessoa ali para, já na esplanada, acolher essas pessoas, acolher esses que têm algum tipo de deficiência. Falta um guia e, quando eu digo guia, até mesmo um livrento para que as pessoas possam saber onde elas têm que ir, onde elas serão acolhidas, onde elas serão recepcionadas. O Simon dizia aqui da pessoa que chega na cadeira, como cadeirante, que é recebido por alguém. Mas, e o pai que chega com uma criança que tem Down? E o pai que chega com um autista? E, muitas vezes, esse autista não aparece, não aparenta como quem tem Down. Seria necessário também, doutor, alguém atento ali para isso, para que a pessoa possa ter uma referência. Olha, você é pai de um filho autista, tem alguém aqui do estádio que vai te receber e vai te recepcionar. É isso que nós queremos, doutor. Nós não queremos fazer guerra com a Minas Arena. Nós queremos apenas que a Minas Arena ela seja cumpridora do dever, da lei e, acima de tudo, eu faço das palavras do Vivi Brantinho, se me permita, Vivi Brantinho, as minhas. Que a Minas Arena esqueça rusgas, rixas, rivalidades com a diretoria do Cruzeiro e que olhe para a pessoa. Porque, antes dessa comissão se chamar comissão de defesa dos direitos da pessoa com deficiência, existe uma palavra que brilha no meio de todas. pessoas são pessoas e devem ser tratadas como tais. Muito obrigado. Obrigado, professor Cleito. Vou passar aqui, então, para o Arthur Rodrigues. Rapidamente, eu gostaria de sugerir ao representante da Minas Arena, nós fomos colocados alguns problemas pontuais, você já notou, e nós teremos aí o convite para o dia 12 de setembro. Até lá, seria possível a gente tentar firmar um pré-acordo, mesmo que seja apalavriado, porque eu entendo que palavras que venham de pessoas de honra, elas têm tanto valor, valia, como um documento assinado. Da solução que vocês possam apresentar a todas as pessoas que estarão lá no dia 12, a solução de tudo aquilo que foi falado, foi questionado, foi reclamado, existe já, ou vocês vão apenas apresentar para a gente, do caso, como que funciona o estádio, a acessibilidade, ou vocês podem, poderiam apresentar já mudanças que sejam necessárias, até mesmo porque no próximo domingo teremos um jogo importante do Cruzeiro às 19 horas, e eu acho que as mudanças já poderiam começar agora. E para que nós não chegássemos lá no dia 12, não é, deputado? e escutássemos apenas orientações, como é feito, devido a isso, devido à orientação da Polícia Militar, mas que vocês apresentassem realmente já, prontamente, as mudanças necessárias que estamos precisando para atender a todo o torcedor. Eu vou fazer essa sua sugestão com certeza para a diretoria e vamos forçar para que eles vejam a importância dessa sugestão. Está bom? Não posso, não sou eu que faço promessas pela Minas Arena nesse momento, mas o meu compromisso de levar a sua sugestão ele é certo e seguro. Muito obrigado. Agradeço. Vou passar, só um minutinho, vou passar, então, para o Carlos Eduardo e, em sequência, vou abrir aqui a fala para os inscritos aqui, os participantes. Eu queria sugerir aos senhores deputados para que se realize essa visita técnica em dia de evento e de jogo para poder se deparar com a realidade. É só isso. Ok. Boa sugestão. Podemos fazer uma no dia para conhecer a estrutura e uma segunda num dia de jogo. Domingo está muito em cima para a agenda de todos os membros. Eu acho que domingo está muito em cima, mas vamos programar para um próximo jogo. Está ok? E eu acho que até melhor depois do dia 12, até para a gente conhecer toda a estrutura que tem hoje para a gente ver em loco depois do jogo. Acho que é mais prudente, não é isso, deputado? Depois do dia 12, porque aí, no dia 12, a gente conhece onde ficam, todos os lugares e, em sequência, no próximo jogo, a gente vai, de preferência do Cruzeiro. Vamos continuar aqui. Vou passar, então, para o Júcio Mário Prats. Boa tarde a todos e a todas. Quero parabenizar a comissão mais uma vez pela iniciativa. Está sempre pronta para ouvir as demandas e sempre procurando resolver da melhor forma possível. Eu quero falar, primeiro, de um... que, quando eu soube da audiência pública, eu compartilhei para vários amigos meus, cadeirantes, deficientes visuais e usuários do Mineirão, que estão sempre indo ao estádio. Teve um amigo meu que falou o seguinte, Júcio Mário, por incrível que pareça, o independente tem mais acessibilidade porque tem uma área lá exclusiva só para pessoas com deficiência. Antigamente, o Mineirão era assim também. Tinha um espaço lá reservado para pessoas com deficiência e seus acompanhantes e não tinha confusão, não tinha problema nenhum. Hoje, eu reconheço uma coisa. Com essa nova obra, com essa nova reforma do Mineirão, eles colocaram a visão hoje, a visibilidade hoje do jogo não é ruim, porque vocês colocaram bem no meio. era mais no canto do gol ali, na primeira trave do gol. A visibilidade não é ruim. O que acontece hoje? Nós não temos mais o espaço exclusivo para pessoas com deficiência e nem seus acompanhantes. quando a gente chega para assistir um jogo, várias pessoas já tomaram conta lá do seu espaço, aí você tem que pedir licença. Às vezes, você pede licença à pessoa. Eu tive uma decepção frustrante, sou apaixonado pelo futebol, fui jogador, mas jogador mesmo. Hoje em dia, tem alguns jogadores que não falam nem a pena, não ingressam. Então, o que acontece? Você chega lá para assistir, várias pessoas tomaram conta do seu espaço, que é exclusivo para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. você pede licença, a pessoa às vezes não gosta, te trata mal. Fui tratado mal lá uma vez, aí gerou uma polêmica, uma discussão, uma briga. Ao invés da segurança do estádio, igual o Gustavo Aladares falou que sentiu falta da polícia militar aqui hoje, que seria o órgão mais apropriado para falar da segurança, que, na minha opinião, quem deveria ter tomado frente lá e falado, não, aqui é um espaço reservado para pessoas com deficiência. O cara veio para cima de mim, queria me agredir, outros torcedores que compraram a briga no meu lugar começaram a discutir, a bater boca, aí eu peguei e tive que sair. Tive que sair porque o cara não queria sair de jeito nenhum. Então, foi uma experiência frustrante, negativa que eu tive. Hoje, eu perdi a vontade, o interesse de voltar ao campo por causa dessa confusão. Inclusive, quando eu comecei a compartilhar essa audiência pública de hoje, eu recebi várias mensagens de áudio, de texto, vou ler aqui rapidamente, não vou prolongar muito, porque tem mais gente para falar. Aqui, um amigo meu, cadeirante, uma Edson, eu sou torcedor gremista e quando o time adversário vem jogar no Mineirão, na torcida adversária não tem acesso para cadeirante. Eu, como torcedor consumidor, eu pago o meu ingresso, paguei meu ingresso a 100 reais para ir à torcida adversária e não posso ir, tenho que ficar, por exemplo, fora do local, acessível da torcida e da casa e como que fica lá uniformizado com a camisa do Grêmio, que é torcedor gremista. Então, isso é um aviso, um recado que eu espero que a Arena cumpra com esse papel de fazer isso que o Vibrantim falou, que antes dessa visita, que seja já colocado lá para a gente essa exclusividade, porque, antigamente, quando criou, falaram dessa obra gigantesca, padrão FIFA, nós esperávamos que fosse realmente padrão FIFA. Antigamente, antes das obras, das reformas, a gente tinha mais acessibilidade, mais tranquilidade, mais segurança. Hoje, não. Outro amigo meu mandou um áudio para mim falando o seguinte, ele foi com outro amigo dele, que é tetraplégico, quando o acompanhante dele foi ao banheiro, estava tendo uma confusão e o tetraplégico, ele não consegue tocar sozinho da cadeira para ele sair para evitar aquela briga, aquele problema. E o paraplégico ainda consegue deslocar sozinho. Então, é questão de segurança, isso é muito sério, vocês não estão esperando acontecer uma fatalidade, uma morte lá dentro, igual já aconteceu, para tomar uma providência. Então, a comissão, nós temos hoje uma comissão bastante atuante, efetiva, que eu tenho certeza, eles irão lá em busca de qualidade, de segurança para todo o segmento das pessoas com deficiência. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, Júcio e Mário. Vou passar a palavra para o William Carlos Dias. Está aí o William? E logo em sequência, para o Vinícius Soares, que aí já pode ficar a posto aí também. Ah, desculpa, eu não sabia. Está ali, está ali. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde. Eu frequento o Mineirão desde 1990 e, a partir de 2014, eu não pude mais frequentar o estádio Mineirão. Eu sofri um acidente de moto no anel rodoviário e, hoje, eu consigo sentir a dor de um acamado, de um cadeirante, de uma pessoa que anda com muleta andador, porque eu passei por todo esse projeto. Eu fiquei praticamente quase um ano acamado, depois eu fui para a cadeira de roda, andei de andador, duas muletas. E eu, insistentemente, eu tentei frequentar o Mineirão. E eu não consigo mais frequentar o Mineirão. Por quê? Porque, hoje, doutor, eu tenho mobilidade reduzida. Essa mobilidade reduzida, ela só é conseguir, você só consegue ver uma pessoa que tem mobilidade reduzida se ela dizer para você que tem. Uma pessoa que tem mobilidade reduzida, se você olhar para ela olhando para mim, você não sabe que eu não tenho. Não é visível. Então, o que acontece? Primeiro, a gente que tem uma baixa renda, a gente tem que deixar o carro lá embaixo, subir a Carlos Cruz a pé. Quando você chega no estádio, você tem a dificuldade de subir e descer degrau, você tem a dificuldade do assento. Se o estádio de futebol estiver com a capacidade de 50 a 60 mil, você não consegue assistir o jogo. Então, você tem que subir na cadeira. Então, você imagina para mim que tenho 1.6 do lado direito menor do que o esquerdo, uso palmilha ortopédica, não tenho deambulação, não consigo agachar, não tenho a perna direita extensão acima de 75 graus, não tenho ADM acima de 100 graus. É uma dificuldade. Para me poder ir embora agora, eu entro dentro do ônibus, eu não consigo ficar em pé daqui até a estação via shopping, porque, pela minha perna ser menor do que a outra, então, o lado esquerdo ele começa a forçar e começa a doer a perna esquerda, não a direita. Então, essas dificuldades que nós que temos mobilidade reduzida, nós não temos só essa dificuldade na Minas Arena, nós temos essa dificuldade no dia a dia. Todos os lugares que eu passo, eu não sou reconhecido como uma mobilidade reduzida. eu tenho para que o senhor que é o defensor possa ver, quem tem a mobilidade reduzida, ele tem um tratamento e eu tenho seis anos que eu trato com ortopedista, traumatologista e hoje o meu tratamento ele já chegou ao fim. A minha perna ela não dobra, a minha perna não ganha extensão e eu tenho um laudo que eu sou um laudo caracterizador como deficiente. Esse laudo aqui para mim, doutor, ele não serve para nada. O que eu mais escuto aí fora é que eu não sou um deficiente, eu tenho apenas uma mobilidade reduzida, que eu não tenho direito nenhum. Eu tenho feito pelo Coronel Teatini, eu não sabia que eu ia ter a oportunidade de falar, eu tenho uma documentação que eu posso provar pelo Coronel Teatini aonde eu tenho direito a assentos especiais no Mineirão e meio ingresso. Eu nunca consigo comprar esse meio ingresso, sempre ele acaba. E para usar assentos especiais, eu até comentei com o Coronel que eu não queria, porque um cadeirante precisa muito mais do que eu. Então, por toda dificuldade que eu passo, eu poderia estar nos arredores do Mineirão mesmo com essa dificuldade, porque eu chego cedo para me procurar um lugar melhor para me poder adentrar no Mineirão. Então, eu gostaria de pedir aqui também até os deputados, até o senhor, que essa CPI ela fosse olhada não só com carinho, mas que nós também que temos mobilidade reduzida, pudéssemos ter uma lei aonde nós também pudéssemos ter o mesmo direito de um deficiente visual, um auditivo, um cadeirante. Porque eu já escutei até de perito na Justiça Federal, indicado por um juiz, que eu tinha duas, que eu tinha uma perna e dois braços bons. Aí eu falei com ele, então eu tenho que cortar a perna para virar um saci? Para me ter todos os direitos que um deficiente tem? Então, eu gostaria que o senhor e que os senhores deputados pudessem olhar com carinho também para todos aqueles que têm mobilidade reduzida. Porque quando você chega na Minas Arena, doutor, ninguém vai saber que a gente tem uma mobilidade reduzida, porque você não está numa cadeira, você não está com muleta. Então, imagina bem para a gente que tem uma mobilidade, para quem tem uma mobilidade no braço, se ele toma um tronco e ele cai, ele pode prejudicar o membro dele muito mais e que pudesse também ter um local para que todos nós pudéssemos entrar junto, para que não ficasse junto com o público, para não acontecer de você também, às vezes, até machucar mais e de você também ter aqueles 2% de ingresso que você poderia estar chegando na bilheteria e aqueles ingressos estivessem disponíveis para quem tem uma documentação para estar comprando aquele ingresso. Porque toda vez que eu chego na bilheteria, a bilheteria abre amanhã. eu chego lá e o ingresso já está esgotado. Como o ingresso está esgotado? Então, assim, para você comprar um ingresso que você é um portador de deficiência, aqui está o laudo para você comprar e mesmo com o laudo que eu tenho e o laudo que eu tenho do Coronel Teatini, eu não consigo ingresso. Então, se o mundo é um direito para todos, aonde nós entramos nesse mundo? Obrigado. Posso? Obrigado, William. Deixa eu só te responder. Não precisa de lei, já existe. Eu vou ler para você o conceito da pessoa com deficiência, ele é estendido. A Lei Brasileira de Inclusão, no artigo 2º, olha para você ver que você vai se encaixar direitinho, peço licença para ler, fala que considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. A mobilidade reduzida, no seu caso, ela é considerada como pessoa com deficiência e o laudo basta. O que falta é desconhecimento geral, seja do aplicador da norma e principalmente das empresas, da sociedade em geral. Às vezes, as pessoas negam os direitos sem ter conhecimento da lei, mas está aqui. Lei Brasileira de Cusão, Lei nº 13.146, de 2015, artigo 2º, o conceito do senhor está incluído aí, só para te dar uma resposta da lei. Eu passei pelo perito da BH Trans para tentar passe livre e o estacionamento. Ele alegou para mim que a minha perna tem apenas 1,6 de perda, que dentro da Constituição teria que ser de 3 para cima. Até sugerir, doutor Luiz, depois de vocês trocar o telefone, se puder, doutor Luiz, tem certeza, como defensor público pode te dar um suporte nesse sentido. E encaminhar até para a Defensoria ou o Ministério Público. Isso. Depois, no final, vocês troquem o telefone para buscar esse encaminhamento. Vinícius está aí? Obrigado, William. Vinícius está aí? Vinícius. Vou pedir para a gente para a gente ser mais breve, que ainda faltam três pessoas aqui, porque nosso prazo aqui temos que terminar e votar os requerimentos aqui da visita e por aí outros requerimentos. Boa tarde. Boa tarde. Deixa eu explicar. Meu nome é Vinícius, eu tenho 40 anos, entendeu? Gosto muito do professor Cleito, entendeu? Passo tudo para a Márcia, entendeu? Eu gosto muito do professor Wendel e da Bruna. Entendeu, professor? Eu acho que está na hora de rever Minas Arena, Atlético também, que não tem nenhuma acessibilidade lá ou promotor. Eu te falo por causa de quê? A partir de julho, agora, eu comecei a fazer aula de hidroginástica no Clube Atlético La Bareda. Estou questionando eles se vocês não colocarem acessibilidade. Eu vou trazer para a Bruna que a Bruna, professor Wendel, me colocou à disposição do jurídico que é para a gente fazer uma ação e brigar junto. Entendeu? Porque a gente fica puto que a gente não vai ver uma ação melhor de vocês, do Ministério Público. A gente queria estar muito lá dia 12, só que o problema é que dia 9 eu não sei se vocês já receberam, vai ser abertura da Semana da Pessoa com Deficiência. Vocês que são deficientes, dia 9, às 14 horas, prefeito Alexandre Calil, junto com o departamento, o Wesley Barbosa, vai estar abrindo na Semana Verde. Na rua Rio Grande do Norte, número 300. E a Minas Arena, eu faço um convite. a gente, com deficiência, marcamos um dia e damos um braço apertado lá no Mineirão. Eu vim de Juiz de Fora, que é uma cidade boa, que aqui nós temos três deputados, delegada Sheila, Noraldino Júnior e o Betão. Os três já falaram comigo. Vinícius, o que precisar, pode contar comigo. Eu espero, ô professor Wendel, a gente marcar uma outra dessa e trazer o pessoal do Atlético aqui também, que eu já tive em três jogos vendo o América na Série B o ano passado, o Independência não tem nenhuma acessibilidade também. Se os meninos querem que o Cruzeiro tenha, aquela bandeira ele também apoia. Faça parte dessa torcida. Acho que a imprensa também tinha que ajudar também. O que eu fico puto, sem tirar vocês, que ontem, aqui nessa casa, foi discutido o negócio da educação da professora Ana Paula Siqueira, que o governador está querendo tirar as cotas, está querendo é fechar, é abrir mais a turma em geral. É fechar as turmas. Eu vejo o seguinte, ô professor Wendel, como é que um deficiente vai se agrupar ali com aquela turma? Eu acho que você professor Cleito, entendeu? Se você me dá mais umas abas, eu chego na Elisabeth Jucar, que é secretária de desenvolvimento social e cobro ela. Elisabeth Jucar, ô, meu nome é Vinícius, você me conhece. Se vocês quiserem, eu chego perto do Wesley Barbosa, que é muito bom, e chego perto do Tiago Horta, que é o que é o diretor de hoje de direitos humanos da Secretaria de Estado. Eu chego, é perto, é dos três e cobro. Vocês querem fechar as escolas, mas cadê a sensibilidade bonita? É boa tarde. Obrigado, senhor Vinícius. Os dois últimos, o Arley, está aí? O Arley Barbosa e o último, Paulo Pessoa, está aí? Paulo, ok. O Arley. Boa tarde. Os deputados, o pessoal da mesa, os ilustres convidados, os parceiros, o pessoal da Defensoria Pública. Eu participo da Associação Mais Acessível, e a gente vem brigando muito, porque a palavra é bem essa. Brilhantemente, o doutor Luiz discorreu sobre as leis, e a gente tem um sistema legal, maravilhoso, completo, acho que não precisa, o que precisa é de efetividade no cumprimento das leis. Eu vim em solidariedade ao Cristiano, ao que ele passou aí, o convite do Paulo Pessoa, um grande amigo também, trabalhando junto no banco, eu sou bancário de carreira, me aposentei, e hoje eu milito em prol dos colegas, mas a minha briga, eu acho que ela é até maior, porque eu acho que a gente tem que parar de olhar para o umbigo e olhar para uma sociedade que ela tem que incluir todo mundo. Eu não vou brigar pelos meus direitos, vou brigar pelos direitos de todos. E a Constituição, a Constituição nossa, como já foi dito, ela prima pela igualdade de direitos e pela dignidade. Vou parafrasear Platão, que fala que tem que tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, porque nós temos particularidades e necessidades específicas. E aí eu vou um pouco mais além, nós hoje temos algumas certezas na vida que vamos morrer e alguns que vão envelhecer porque vão morrer antes. Mas a velhice, ela é uma dependência, é uma dependência física, é uma dependência cognitiva. Todos os que não morrerem antes, é claro, vão chegar lá. Então, essa briga, ela é maior. Os senhores que estão aí, andantes convencionais, amanhã podem precisar do acesso. As pessoas obesas, eu, quando viajo de avião, passo meus perrengues, porque também não tem, é difícil, você passa para aquela cadeirinha que foi proibida, que ainda usam, de transbordo, ou então te carregam. Outro dia, viajando para o exterior, bateram com a minha anca no braço, aí sangrou o absurdo. Aí eu lá no exterior tive que obter atendimento médico por causa de falta de preparo, que esse também é outro problema que a gente enfrenta, que os operadores do direito sabem do que eu vou falar, do princípio da primazia, da realidade sobre a forma. Uma coisa é a teoria, outra é a prática. Não basta ter intenção, tem que saber fazer. De boas intenções, o inferno está cheio. Aquelas questões para inglês ver, a gente não precisa mais, a gente precisa de efetividade. Eu preciso que os agentes fiscalizadores, já que não me é dado aquilo que é direito e eu tenho que brigar, isso a gente vive, isso dia a dia, mas então que seja fiscalizado efetivamente. Pessoal da Minas Arena que me desculpem, mas eu acho que isso deveria ter sido previsto, porque o planejamento é a alma de todo negócio. Não precisa o Cristiano passar pelo que ele passou. Eu desisti de ir no Mineirão, na reforma, antes até ia, apesar de não ser lá essas coisas, mas eu tinha acesso. Mas depois da reforma, um amigo meu falou, se você ver a reforma que estão fazendo no padrão FIFA, você vai desistir de Mineirão. Só de saber eu não fui, porque eu falei, não vou, eu saio de casa para me divertir, para ter um momento de lazer. Eu não chego lá, não vou querer estressar. E é o que acontece com a maioria de nós. Na hora que você chega no local, ou seja por falta de acesso, ou por falta de preparo, ou de informação, a gente depara com... E aí você se aborrece, a minha esposa fala assim, ela hoje briga tanto, que eu que fico com vergonha dela. Fala assim, eu sei que você está comprando uma briga minha, mas a gente saiu para divertir, releva. Ela é mais radical do que eu, até em certas ocasiões. Mas a questão é, nós temos, inclusive, a questão dos ônibus interestaduais, municipais, que é outra briga. Tem lei? Tem. Aí vem... E aí é um ponto, doutor. Não adianta a gente vir aqui e fazer... Eu acho que a gente tem que fazer isso mesmo, tem que fazer a visita técnica, e a gente conta com vocês, que são nossos representantes, mas que isso não se perca no tempo. Nós fizemos uma manifestação outro dia, meu querido colega está ali, estava junto também, e outros também, com a questão do símbolo de acessibilidade dos ônibus interestaduais. Eu quero desafiar um de vocês a sentar em uma cadeira e pegar um ônibus interestadual e ver que tipo de acessibilidade ele tem. Nenhuma. Mas é nenhuma mesmo. E tem lá um símbolo de acessibilidade, que a lei fala que ele não pode ser usado se não tiver. Mas aí vem um termo de ajustamento de conduta e permitir o uso, falando que, quando for trocar, que aí ele pode... Espera lá. A dignidade. O meu querido companheiro que veio de juiz de fora teve que ser carregado e o outro que pesava quase 200 quilos e ninguém conseguiu carregar, não veio. Entendeu? Então, a gente tem que ser efetivo. Eu não quero mais leis, porque as leis já tem e já me garantem. Eu não quero mais um estatuto, porque o estatuto, para mim, simplesmente é pegar o que já existe e dar uma roupa nova para ela. Não preciso, porque a Constituição, ela me basta. Eu preciso que seja efetivamente cumprida e fiscalizado. E aqueles que não conquistam, que sejam penalizados. E aí, infelizmente, o único tipo de penalização que vale é pecúnia, é o dinheiro. O pessoal sente, é no bolso. Entendeu? Então, o que eu peço aos senhores é que primem, não só pela questão do Mineirão, mas pelo todo. Porque o que precisa, como disse brilhantemente o doutor Luiz, é a mudança, é no geral. É no transporte, é no acesso, inclusive das instituições públicas e privadas de acesso público. Porque o pessoal tem, mas o acesso, a própria prefeitura, que se eu quiser ir lá, eu tenho que entrar na garagem, eu não tenho acesso pela portaria. Então, é isso que eu peço. É efetividade no cumprimento das leis e que elas, de fato, atendam às necessidades das pessoas, não só as deficientes, os obesos, e as pessoas idosas também. Muito obrigado. Muito obrigado, Valer. Só aqui um adendo. Nós fizemos uma audiência pública da Comissão para Tratado do Transporte Intermunicipal e Interestadual. Semana passada, essa comissão esteve como presidente do DR. Uma reunião de mais de uma hora, o autor do requerimento, o deputado Bertão, teve também. E foi muito produtiva, porque o presidente, de forma humilde, é uma pessoa de carreira com 71 anos, que está retornando, ele falou, olha, é um assunto que eu não conhecia, mas estou perplexo de saber que é dessa forma e quero contribuir para a gente desenvolver algo. E aí a gente discutiu a questão dos terminais, várias possibilidades, e interessante que essa comissão está imbuída, deputado Zé Guilherme, professor Cleito, de não ficar só no superficial. A gente tem ido a fundo e o que a gente quer construir, que seja pouco, mas que a gente deixe um legado concreto, porque discussão não leva à efetividade. É importante iniciar nas discussões, como a gente está fazendo, mas é importante também, isso que você disse, ir a fundo e tentar, na prática, deixar um legado. Muito obrigado. Só dar um exemplo do que eu estou falando. Na PUC, quando eu fui fazer economia lá, eu fiz o meu vestibular, como todo mundo, e, quando eu entrei na PUC, não tinha nenhuma acessibilidade, nenhuma. E já tinha muitos cadeirantes, tinha cegos lá, pessoas com debilidade, mas, como não houve pleito, não houve mudança. Só que eu já tenho uma história de luta, então, eu entrei lá e já fui acionar o Ministério Público, Defensoria, Prefeitura e todo mundo. Então, essa briga, foram seis anos de briga, e aí, nos finais lá, na época, o Dom Serafim, depois o Padre Geraldo, mandaram fazer umas rampas, umas coisas lá. Aí me chamaram para fazer o test-drive. É aí que eu estou falando, uma coisa é a teoria, outra é a prática. E quem fez as mudanças lá foi o diretor do curso de engenharia e o diretor do curso de arquitetura, ou seja, tinha que ser uma obra primorosa. Só que, na hora que cheguei lá de cara, eu já vi que ela não me atendia, porque, justamente, a inclinação era absurda. Acho que o Paulinho lembra desse evento. Eles fizeram uma rampa com uma inclinação de 25, em cima de uma inclinação de terreno de 20. Aí eu botei o Dom Serafim para me empurrar, quase nós dois capotamos. Por quê? Não dá. Aí você pensa assim, existe a lei, existe a forma, mas é a teoria, é a prática que manda. Então, eu acho que tinha que ser ouvido. Uma coisa é eu que ando falar, falar, não, aqui está dentro da lei, os projetos arquitetônicos têm que seguir essa metragem. Mas outra coisa é a prática. Eu, por exemplo, não consigo subir sozinho, sou tetraplégico. Eu tenho que ter um auxílio. Então, não adianta ter uma rampa lá. Se ela não tiver uma plataforma de descanso do meio, se eu cansar no meio do caminho, eu estou ferrado. Eu não vou nem para a frente, nem para trás. Então, aí a questão, uma coisa é a teoria, outra é a prática. Então, a gente precisa de realmente efetividade no primeiro das leis. Muito obrigado por você. Obrigado a você, Wally. E o último, fazer uso da palavra, Paulo Pessoa. Obrigado pela oportunidade de falar e agradeço pelo tempo de vocês. São três horas que nós já estamos aqui. Eu queria só dar uma sugestão. Já que nós teremos esse encontro lá no dia 12, de abrir... A gente tem as redes sociais aí. Abrir uma oportunidade de a gente dar sugestões para vocês até o dia 12, um fórum, abrir isso dentro da internet, e que tenha alguém para captar, ler isso e tentar dirimir isso, para que, no dia 12, a coisa haja com maior serenidade, a gente possa ter um maior aproveitamento lá nesse dia 12. Então, se a gente puder dar as sugestões aí para vocês até essa data, eu acho que a gente vai ganhar um ritmo muito maior lá nesse dia e aproveitar muito mais o dia. É isso. Obrigado, Paulo Pessoa. Antes, já aqui, de fazer a conclusão, vamos votar os requerimentos. Excelentíssimo, senhor presidente da Comissão da Defesa de Direitos da Pessoa com Deficiência, o deputado que ele subscreve, requer a vossa excelência nos termos do artigo 103, seja encaminhada à Secretaria de Estado de Cultura e Turismo em Belo Horizonte, pedido de providências para que seja realizada a fiscalização do cumprimento das normas de acessibilidade no Estado de Governador Magalhães Pinto Mineirão, pelo consórcio Minas Arena, gestão de instalações esportivas. Por todo o requerimento, deputado professor Cleide, deputado Endo Mesquita e deputado José Guilherme. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Requerimento, próximo requerimento, excelentíssimo, senhor presidente, da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o deputado que ele subscreve, requer a vossa excelência nos termos do artigo do RI, seja encaminhada à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, a CEINFRA, pedido de providências para que seja realizada a fiscalização do cumprimento das normas de acessibilidade no estádio Governador Magalhães Pinto, pelo consórcio Minas Arena. Deputados, autor do requerimento, deputado professor Cleide, deputado José Guilherme, deputado Endo Mesquita, deputados que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Próximo requerimento, penúltimo requerimento, excelentíssimo senhor presidente da comissão, os deputados que este subscreve, requerem a vossa excelência nos termos do artigo 100 do RI, seja realizada visita ao estádio Governador Magalhães Pinto, Mineirão, no município de Belo Horizonte, para participar do evento Mineirão Aberto, no dia 12 de setembro de 2019, que tem o objetivo de debater a acessibilidade no local. Deputado, autor do requerimento, professor Wendel, professor Cleide, e deputado Zé Guilherme. Eu acho que eu já vi um requerimento, eu achei que era igual isso, da visita técnica. Imprime outro aí para mim, porque eu achei que era o mesmo. Acabei de rasgar ele aí. Imprime outro para a gente aí, porque eu achei que era o mesmo. Bem, é o do dia 12. Não, o outro é a visita técnica. Esse é do dia 12, é a comissão participar do dia 12. O outro é a sua visita técnica. Próximo requerimento, excelente senhor presidente da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, os deputados que este subscrevem, requer a vossa excelência nos termos regimentais, sejam encaminhadas ao Ministério Público do Estado, à Defensoria Pública do Estado e à Minas Arena as notas taquigráficas dessa reunião, 21ª reunião ordinária dessa comissão, que teve por finalidade debater os problemas relacionados à acessibilidade no estádio governador Magalhães Pinto Mineirão para conhecimento. Então, só caminhando aí para os órgãos, as notas taquigráficas. Autores do requerimento, deputado professor Wendel Mesquita, deputado professor Cleito e deputado Zé Guilherme. Os deputados que aprovam este requerimento permaneçam como estão. Aprovado. Já posso pôr em votação, depois a gente assina. Então, o próximo requerimento, e último, é a realização de uma visita técnica ao estádio governador Magalhães Pinto Mineirão, por essa comissão, para que a gente possa fiscalizar hoje todas as dependências desse estádio com relação à acessibilidade das pessoas com deficiência. Autores do requerimento, deputado professor Wendel Mesquita, deputado professor Cleito e deputado Zé Guilherme. Os deputados que aprovam esse requerimento permaneçam como estão, aprovados. Então, tivemos aí cinco requerimentos aprovados e, com certeza, importantes para o encaminhamento daquilo que foi discutido nessa audiência pública. Para as suas considerações finais, o autor do requerimento, professor Cleito. Já tinha até feito anteriormente, deputado. Mas queria agradecer a presença de todos, mas, acima de tudo, queria dizer para o Rocco, o Cristiano Rocco, fazendo das palavras dele as minhas nesse momento, quando ele disse no início dessa audiência que não estava aqui em nome da Bela, que não estava aqui em nome do seu pai, estava aqui em nome de todas as pessoas que um dia enfrentaram o mesmo problema, mas não tiveram a sua coragem de externar, de publicizar e de mostrar que esses problemas existem. Parabéns, guerreiro. Deus te abençoe. Deus abençoe essa luta sua que está só começando. Muito obrigado. Muito obrigado. Para as suas considerações finais, o deputado Zé Guilherme. Muito obrigado. Muito obrigado, presidente. O que eu gostaria de reafirmar é isso. Eu espero que, nesse debate que foi amplo, tenha muito mais coisas para a gente fazer, mas eu acho que a Minas-Erena será capaz de tomar várias providências, equacionar vários problemas que existem, talvez até pelo não conhecimento do que estava existindo. Acho que não é nada de solução muito difícil, é uma dose muito boa, de boa vontade, de chegar ao entendimento, aquilo que o professor Cleito disse da outra vez, não é número de cadeira, o número da lei rígido, não, é boa vontade de resolver e melhorar a qualidade do atendimento ao público, que é o público, o consumidor, é o público, fim da Minas-Erena. Estaremos lá nas visitas, nas duas visitas, tanto no dia 12, quanto no outro dia, num dia de jogo, e venho aí de uma caminhada muito grande, eu entendo bem disso, de estádio de futebol, disso aí, eu acho que a gente tem muito, a comissão terá muito a acrescentar nisso aí, lá in loco, no problema. Muito obrigado, senhor presidente. Muito bem, muito obrigado, deputado Zé Guilherme. Nós vamos passar aqui para o Cristiano Rouco, para ele finalizar, ele pediu mais três minutinhos, só para ele apresentar umas fotos, nas minhas considerações finais, eu agradeço a todos os presentes, todos aqueles que compuseram essa importante audiência, mais uma vez, parabéns ao professor Cleito, a todos os membros dessa comissão, e quero aqui expressar ao doutor Raul Borelli, só mesmo o sentido maior dessa audiência, que é a defesa desse direito da pessoa com deficiência. Então, eu tenho certeza que a Minas Arena terá toda boa vontade, porque a gente conhece, também é formada por pessoas, e tenho certeza, por pessoas de bem, que estão imbuídas nesse espírito, de somar forças para mudar aquilo que precisa ser mudado. Quero te parabenizar pela sua postura aqui hoje, uma postura de humildade, de reconhecer, e sua fala, achei bem interessante, você disse que, apesar de poder fazer toda uma defesa na legislação, como está tudo torcedor e por aí vai, você estava aqui para ouvir e já trouxe algo de concreto para essa comissão, que é uma reunião, isso demonstra, até comentei com o professor Cleito, isso demonstra um olhar diferenciado da Minas Arena para com as pessoas com deficiência, para essa comissão. Então, quero te agradecer, leve à diretoria, a gente sentiu muita falta, apesar que foi muito bem representada por você, pela sua postura, pela sua conduta aqui na audiência, mas leve a nossa manifestação para a diretoria e que nas próximas reuniões que tratarmos desse assunto, que eles possam vir, serão muito bem acolhidos, como diz o deputado Gustavo Alardaz, aqui nós temos deputados cruzeirenses, deputados atleticanos, deputados americanos, mas todos com uma bandeira só, a pessoa com deficiência. Então, essa é a nossa causa maior, aqui o deputado Zé Guilherme, tem uma história na federação, eu e o professor Cleito torcemos para um time que, contrário ao do Zé Guilherme, contrário ao Gustavo Alardaz, mas nem por isso vamos colocar time à frente dessa bandeira. Não, aqui a gente está defendendo as pessoas e a nossa causa vai muito além de um time de futebol, a nossa causa é do ser humano, ultrapassa qualquer time desse país. Então, leve essas considerações a toda a diretoria, que eles podem vir participar, porque eu sei que muitas vezes tem aqui discussões acaloradas, mas nessa comissão, não, aqui a gente vive um ato democrático, o doutor Luiz está aí presente, sabe que todas as nossas audiências são pautadas pelo respeito a todos que compõem as opiniões diversas, e leve a eles esse sentido de que nas próximas reuniões podem vir participar, e seria muito interessante que eles participassem, que é isso que todos estão cobrando, essa participação mais efetiva da diretoria da Minas Arena, tenho certeza que eles devem estar lá no dia 12 também, com vossa excelência, então, conte com essa comissão no dia 12, vamos propor também que você possa intermediar a nossa ida mais cedo, para que a gente faça a visita, e nós queremos contribuir, ninguém está aqui para uma apelação de time de futebol, não é isso, aqui nós queremos contribuir para que lá na frente, e torcemos para que seja em curto prazo, que as pessoas, como relatado aqui, você anotou todos os relatos, tenho certeza que você vai levá-los com maestria, diretoria, estão todos aqui, relataram uma coisa só, não conseguem ir mais no estádio, e nós não queremos ver mais uma pessoa do gabarito, da conduta do Cristiano, essa pessoa que é querida na sociedade, como todos são, independente de ser o Cristiano, ou ser o seu Zé, seu Mário, seja lá, quem for, merece o mesmo respeito, e todos nós dessa casa, sendo cruzeirense, ou atlanticano, ou americano, ficamos indignados com o vídeo que o Cristiano trouxe à tona, e quero te parabenizar, Cristiano, você vai fazer o encerramento agora, quero te parabenizar, porque poucos têm a sua coragem de mostrar a cara e fazer realmente a fala acontecer do que precisa ser melhorado, e sem o grito, sem a indignação, sem essa construção, não tem como mudar as coisas, e a imprensa, como você mesmo externalizou, a imprensa toda, ela trouxe essa semana o que aconteceu com você, o tema na imprensa estava em alta essa semana da acessibilidade, e tem que estar sempre em alta. Passo, então, a palavra para o Cristiano. Bom, estou um pouco emocionado, vou tentar ser breve, eu queria me dirigir diretamente com todo respeito ao doutor, doutor Raul, doutor Raul, como eu não tive oportunidade de falar para Minas Arena no dia que nós tivemos o nosso direito cerceado na minha concepção, porque nós tivemos um acesso negado com uma justificativa de que era para uma segurança dos torcedores, mas eu acho que ficou bem claro aqui, principalmente através da fala do doutor Luiz Renato, que eu quero agradecer muito, a gente sabe o trabalho belíssimo que ele realiza em prol das pessoas com deficiência, então eu queria dirigir através do senhor que o senhor fizesse mais algumas anotações, vou ser bem breve, que o senhor levasse o conhecimento, e é muito bom que o senhor seja advogado, a sua formação, acredito que é direito, porque eu não sou advogado, mas eu fiz uma breve pesquisa na internet e eu achei 15 tópicos aqui que podem ser enquadrados como um descumprimento de lei federal pela Minas Arena. Como o tempo é muito curto, eu vou ler apenas três, se me permitem. Inclusive, o que eu estou falando aqui pode ser comprovado pelas fotos que estão passando ali. O Mineirão informou, inclusive, publicamente, soltou uma nota pública aí, informou que ele possui 622 assentos dedicados às pessoas com deficiência, porém, o decreto federal, de número 5.296, publicado no ano de 2004, pode ser que tenham novos decretos, mas eu me baseei nesse, determina que qualquer estágio com capacidade igual ou superior a 10 mil pessoas deve obrigatoriamente reservar 4% da sua capacidade total para as pessoas com deficiência, sendo 2% para cadeirantes e 2% para pessoas com mobilidade reduzida, como é o caso do meu pai e o caso do William. Bom, a gente já sabe que a questão do percentual aqui, o doutor Luiz falou, já ficou bem claro que o percentual já não importa mais, importa que as pessoas sejam recebidas com respeito, mas só por uma questão técnica, eu quero dizer que o Mineirão possui atualmente uma capacidade de 61.846 pessoas, e por força dessa lei, ele deveria, portanto, disponibilizar cerca de 2.473 lugares, ou seja, quatro vezes o número que o Mineirão informou oficialmente via imprensa que ele disponibiliza. E quero dizer também, e nós temos aqui um assíduo frequentador do Mineirão, que é o Leônidas, ele está aqui ainda, e o Leônidas vai poder confirmar o que eu vou dizer. E esse não é o problema mais grave, a questão da quantidade, apesar de já ter sido relatado aqui que quando vão comprar não acham ingresso. Então, enfim, vamos para uma situação que eu considero ainda mais grave, que está evidenciada, inclusive naquela foto ali, que está passando ali agora, que é uma norma da ABNT, que é o seguinte, é de conhecimento que mesmo estes 622 lugares que o Mineirão diz oferecer estão localizados em locais diversos, em áreas totalmente dispersas, e somente nos setores de arquibancada inferiores. Além disso, a visibilidade, essa é a questão, que eu quero que o senhor leve isso lá para a diretoria da Minas Arena. A visibilidade fica completamente comprometida, já que nenhum dos 622 espaços respeita a norma 9050 da ABNT, que estipula que nenhuma estrutura deve bloquear um ângulo visual de 30 graus a partir da linha de visão da pessoa em cadeira de rodas. ou seja, mesmo se o torcedor ficar de pé na frente do cadeirante, ele tem que estar reservado o direito de ter 30 graus de visão, conforme mostra aquele diagrama, isso não é assegurado, e tem várias fotos ali que comprovam isso. Bom, com relação ao tombamento, doutor, que o senhor citou, eu queria informar, talvez seja interessante o senhor pesquisar, e se, desculpe, com todo respeito, talvez atualizar em relação às leis, até porque não é uma lei tão nova, o Mineirão não oferece nenhuma acessibilidade nos setores aqui bancários superiores, isso foi colocado aqui, ou seja, não há acesso, eu diria que 70% do estádio não tem acessibilidade, que é a parte superior. E aí, o que o Mineirão alega que ele segue regras de tombamento, como o senhor colocou, só que aí eu coloco para o senhor a seguinte questão, através da instrução normativa número 1, de 25 de novembro de 2003, ou seja, bem antes da Minas Arena ter assumido a obra e ter realizado a obra, a presidência do IFAM resolveu estabelecer diretrizes, critérios e recomendações para promoção da acessibilidade. Esse documento usa como referência básica a NBR 9050, que eu já havia citado, que é a normativa da ABNT, e a Lei 10.098, barra 2000, que estabelece normas gerais e critérios básicos para promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade induzida, onde cita, no artigo 25, diz que as disposições dessa lei aplicam-se aos edifícios ou imóveis declarados, bens de interesse cultural e de valor histórico artístico, desde que as modificações necessárias observem as normas específicas reguladoras desse bem. Por fim, o mais importante, assim, constata-se que os imóveis tombados também foram incluídos entre aqueles que devem sofrer adaptações. Então, devido ao curto tempo, essas são as pautas que eu gostaria que o senhor levasse, tem várias outras aqui e gostaria de estar presente também no dia 12 para a gente poder não só debater as questões humanitárias, mas a questão técnica realmente e de solução, porque as questões humanitárias, a gente está aí na rede social, está todo mundo debatendo, todo mundo fica sensibilizado, a gente leva o caso, as pessoas comentam, muitas pessoas fazem boletim de ocorrência, mas não processam, não vira nem estatística, então eu quero dizer para o senhor o seguinte, que eu espero da Minas Arena, já que nem um pedido de desculpas eu recebi para o meu pai e para a minha filha, que a Minas Arena não faça essas alterações por mim, pelo meu pai, pela minha filha, mas por todos que estão presentes aqui e que representam os PCDs. Obrigado. Muito bem, então, agradeço a todos os presentes e declaro encerrada essa nossa reunião. Grande abraço e boa tarde a todos. a todos. Obrigado, a todos. E a todos. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto